Não, a Bela tava me contando que ontem você estava assistindo um filme, né? E aí, você tava falando assim. Ai, nossa, se amar jogar o seu Overcooked... Menina, se você me chamasse, eu largava tudo e ia, porque eu tava louca. Sério? Eu estava louca pra jogar, Kelsa, não tá entendendo. Eu também, amiga. Era óbvio, né? Óbvio, né? Tem gente que quer as mesmas coisas. Mas eu tava querendo muito. Mas você tava jogando The Sims. Ai, tá bom, não vou, não vou. Eu ri muito, porque ela falou bem assim. Aqui, a Mabank podia querer jogar um Overcookedzinho, né? Não, eu falei várias vezes durante a live. Eu falava assim, nossa, o Overcooked pra minhas amigas. Nossa, cara, eu queria muito, mas eu queria muito jogar. E a gente viciou, a gente tem as épocas que vicia em Mine. Aí chegou a época do Overcooked. É isso. Meu convite de Overcooked ainda tá de pé. Ô, claro que tá. Ó, eu vou criar a sessão, tá? Tá bom. Tá bom. Me chamou já? Chamei agora. Nossa, tá aqui. Eu acho que eu tenho que configurar. Sabe o que foi engraçado? Fez o barulho e não apareceu a notificação. Só fez o barulho do tipo blub blub. Aí eu achei o Zé que tinha sido da sua live. Deixa eu ligar meu controlinho no PC aqui. É, tô fazendo o Wii, então. É, eu liguei também já. Deixa eu trocar o chat. Sabe o que não dá raiva? Tem hora que o meu controle não consola. Agora eu tô com o controle na mão, gente. Agora ninguém me para. O Blue vem. Ai, meu Deus do céu. Eu adoraria que o Blue venha. Venha, Blue. O Blue, é verdade. Você nem tá trabalhando mais. Você não pode dar essa desculpa. Uhum. Vagas? Lógico. Eu nem vou colocar. Pode vir. Pode vir. Então, vou pegar minha filha enquanto isso. Pera aí. Vai lá, vai lá. Nossa, velho. Eu tive um momento de pânico na minha cabeça. O quê? Quando ela falou minha filha, sei lá, minha cabeça foi para um neném. Eu fiquei assustada. Mas aí eu parei para pensar, mano, é a Kel, não é neném. Mas eu, tipo, sabe quando você leva aquele susto? Sim. Quando a Kel falou. Oi, Blue. Meu Deus. Oi, amigos. Oi, Blue. Me dá você. Tá bom, tá bom. Não dá que você não tá aparecendo na lista. Tamo boa, tamo boa. Tô abrindo o este... Tudo bom. Eu não preciso dar um limpo no meu celular. Blue, tem tanta coisa inútil. Agora eu consigo convidar o Blue. Você não ouviu o meu celular. Opa! O negócio compartilhado do... Pronto. De armazenamento do iPhone. As pessoas têm acesso às suas imagens? Quem tem com você? Menina, eu não faço ideia. Eu nunca usei isso. Amiga, acho que sim. Tem, né, Kel? Eu imagino que tenha. Porque se o Giga compartilhar, eles vão ter acesso, não vai? Ah, acho que sim. É, então. O Família? É. O Família, é. Já convidei o Blue, só falta ele. Só um segundinho, peraí, gente. O Chuva falou aqui. Pede pra ela falar o motivo dessa preocupação. É, Bela, fala aí. É, muito curiosa. É... Fala aí. No caso de eu ter uma foto indesejada na... Rodando no celular do meu pai e tal, sabe? Não, mas eu acho que esse álbum não é a sua galeria. É um álbum à parte. Que você tem que colocar as fotos lá, né? Então, mas eu... Então, não sei. É? Eu acho que sim. Eu acho que ele não... Eu não... Eu acho que ele não olha tudo do teu celular. Porque eu não entendi... Pelo que eu entendi, ele era uma... Tipo, uma nuvem que ficava salvo. Tipo, fazer o backup nessa nuvem. Então, eu imaginei que tudo que salvasse nesse backup ficaria nesse compartilhado. Entendeu? Assim, eu não faço ideia. É, eu entendi isso. Mas eu não sei se é isso. Porque eu não tenho certeza. Iphone. É um mistério pra mim. E aí, Bruno? Vai aceitar nós, não? Calma, calma. Eu tava reabrindo o jogo. Eu divulgou. Ah, ele é assim mesmo, Amar. Beleza. Não, beleza. Vai começar, Bela. Se for compartilhado e ela aceitar, sim, aparece. Mas eu acho só... Eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que é o álbum. Se você quiser testar com a gente... Mas eu posso testar. É porque eu tava vendo... É R$34, 2 TB de nuvem. Tipo, é muito. Nem precisa. Mas é que, como o meu celular é de R$256, o pacote de trás que eu posso pegar é de R$200, e aí já é pouco, entendeu? Quer dizer, não pouco. É bom, mas é que eu queria mais. Mas é de se pensar, é de se pensar. Se for nas suas fotos, família, sim. Mas se for nas suas fotos, não. Ó, gente, nem sei como que é isso aí. Eu fiquei com uma afraid ali, entendeu? Eu não comprei. A falta desses problemas, né, mano. Let's go. O que que tem que fazer aqui, meu Deus? Ó, gente, negócio que mexe me dá tontura, pera. Pera, sou eu e a... Eu tô destreinado aqui, né? Ó, o lado de... Ó, eu coloco esse daqui dentro do liquidificador. Esse aqui também. O que mais? É... Eu preciso de um chocolate. Aqui, ó. Ah, tá. Tem que pegar aí embaixo, tá, entendi. Ah, isso aqui. Não. É. Como que eu põe? Eu tenho um copo? Pega ali um copinho pra nós. Eu preciso de um prato. Copo, copo. Passa os pratos pra vocês, Blue. É na tua frente, Blue. Ah, tá. Passa um prato aqui, Bella. Me dá um leite, por favor. Passa. Leite. É, me dá um leite, rápido. Aperta o botão. Esse aqui tá pronto, ó. Se não falta... Falta o que é esse aqui? Aqui. Falta isso aí. Falta esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem que botar na bandeja? Aí tem que bater, eu acho. Ô, meu Deus do céu. Faz isso aqui com o copo, que eu não sei o que é, amor. Realmente. Ó, tem uma coisa aqui, mas não tem o copo. Não, coloca no liquidificador e tenta colocar isso aqui, ó. Não, esse aqui tá pronto já. Ah, tá. Pera aí. Isso, bota dentro. Não dá, não dá. Não dá? Não, eu acho que não tem bandeja. Aí, foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Entrega. Aí. Eu preciso de mais um copo. Tem copo. Daqui, daqui, daqui. Daqui, 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 daqui. Mais um copo? É. Aqui, ó. Coloca a salsicha aqui e aperta o botão, por favor. Esse daqui falta outro negócio desse chocolate aí, ó. Nesse daqui. Ó, eu acho que vai precisar entregar em cima, viu? Daqui, daqui, daqui. Precisa botar o chocolate naquele, né? É, precisa. Aperta o botão. Isso, aperta o botão. Ó, deixei ali pra vocês. Ó, o botão. Aperta o botão, aperta o botão. Que botão? Eu? Ali atrás, atrás, o verde. Ah, salsicha, salsicha. Aqui, ó, no pão. No pão, no pão, no pão. Aqui, no pão, no pão. No gluplão. No flupão. Gente, meu cérebro não tá funcionando hoje. Hoje? Pode entregar? Isso. Não, beleza, Olga. Só porque eu sou lerdo, eu não preciso jogar na cara. Eu preciso de chocolate e leite. Isso. Onde fica o chocolate? O chocolate passa aqui embaixo. É, precisa do sorvetinho, mas alguém pode bater o botão? Que botão? Aqui, Bela. Bateu, já. Ah, tá. Não, eu preciso de chocolate agora. Vou pegar o chocolate. Cala aí, só um segundo. Ai, não tem ela aqui. Eu não tô vendo. Eu peguei, peguei. Não, mas tem que cortar, mano. Pera aí, eu tenho... É. Eu corto, eu corto, eu corto. E daí eu faço isso. Vai falando o próximo, hein, Bela. Vai demorar o próximo. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai, Kel, vai, Kel. Mas já vou fazer o outro aqui já. Eu preciso de planta. Já manda mais, já manda mais. Ai, eu peguei um pão. Ah, tá, bota aqui. Eu preciso do negócio laranja. Ai, eu coloquei errado. Ai, meu Deus. Cadê o suco laranja lá, Blue? Eu vou pegar. Eu preciso do copo. Cadê o copo? Aqui, ó. Passa um leite pra cá. Leite, leite. E chocolate. Chocolate. Faz pra mim um suco. Aqui. Ó, gente, esse ketchup já tá pronto. Se quiser entregar aqui, esse daqui, junto com esse aí. Pera aí. Um suco laranja. Entrega, entrega. Nossa, ia cair. Nem tinha visto. Ah, não. Não, não cair não. Era o liquidificador. Era o outro. O mesmo, né? Ah, mas foi fácil. Foi bom, foi bom. Ah, achei que foi fofo. Primeiro do dia, né? Primeiro do dia. Eu achei que foi feito três. Eu achei que a gente tinha mais de preso. A gente devia ser mais rápido, mas era novo, né? Dois negócios no mesmo tempo. Eu não sabia onde que tava o chocolate. Vocês tavam pegando de fora quando passava, né? É, era de fora, é. Novo jogo. É hora de um novo desafio. Ah, uma quarta estrela. A gente acabou, então? Acabou. Ah, acabou. Mas são vários aqui, gente. É, né? São vários. E esses aí, vocês já jogaram? Não, a gente jogou o saldo. Eu sei o que a gente tava jogando agora. O que é isso? O Japão? É. Uhum. Pra Bela ficar feliz, anime. E de animers. Falar o meu deus é um gêmeo, meu. Meu Deus, eu sou... Arroz, preciso de arroz. Quem tem arroz pra ele? Ali no meio, né? Ai, ela cai quando cai. Ele cai quando limita. Quem eu sou? Ai, eu tinha morrido. Pera, toma aqui, deixa eu ficar um peixe. Vou jogar vários aí, tá, Kéo? Tá. Peixe, né? Posso cortar esse peixe, então? Pode. Tá bom, amiga. Ai. Joguei outro peixe aí, Blue. Vou jogar mais. Achei. Eu mando pra quem? Aqui, ó. Bota aqui no prato, Blue. Ai, eu joguei nada. Alguém traz o prato aqui pra pegar. Aqui, ó. Aqui tem um lugarzinho pra passar. Eu tenho prato aqui. Ai, eu morri. Mas o prato tá ali na menina, ali, ó. No negócio verde. Vitória. Arropeg. Naquel, bota aí em cima. Não tem lugar, não tem lugar. Bota lá no fogão mesmo que eu pego. Ó, vou deixar o prato, não sei aonde. Faz cair. Eu vou deixar esse prato aqui, né? Tá aí. Dá pra entregar o prato de salmão. Pode entregar. Não, Blue. É salmão puro, próximo. Nossa, aí, ó. Tá aqui, ó. Resolvido. Pode entregar lá. Pra prato. Nossa, lá naquel. Ó, o segundo já tá pronto. Não, pra deixar que eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou servir o arroz. Eu caí com o prato pronto na mão. Nossa, eu não vi. Ou não. Ai, ai. Obrigada, obrigada. Tira, tira, tira. Ai, caralho. Tá, coloquei o ali. Posso começar de novo? Pode ser, se quiser. Tem um arrozinho aqui, ó, pronto. Vamos começar, acho que a gente consegue... Posso começar de novo? Pode. Não, agora eu já peguei o jeito aqui. Eu não entendi ainda, tá? O que tem que fazer? Tá, eu entendi. Eu tô fazendo arroz. Aí é o seguinte, me manda... Me manda as carnes, eu vou cortando. Aí vocês ajudam lá. Vai mandando aqui. Peraí que não dá pra mandar. Já bota aqui que eu entrego. Aí, carne pura. Essa aqui é só água e pepino. Pepino, pepino. Ali tem um arroz com pepino. Me dá aquele pepino lá. Se quiser deixar, em vez de vir aqui buscar as coisas, deixa na pedra que eu pego e entrego, entendeu? Vocês não precisam usar tanto. Tem pepino aqui, ó. O pepino tá aqui. Arremessa o pepino pra cá. Obrigado. Vou lavar a louça. Ó, pepino. Bota aí. E falta só água ali. Ó, prato limpo ali pra vocês. Você entrega, Bela? Entrega. Põe aqui na pedra, no meio. Consegue? Cadê você? Pera aí, Bela. Calamba. Ah, não. Eu pego aí. Eu busco. Pequino. Ah, pá. Eu achei que era um lugar. Eu busco, eu busco. Arroz pronto. Isso aqui não é entregar também? Só o peixe? Vou deixar lá. Pode deixar lá, Mek. A gente entrega na ordem certinha. Ó, o próximo tá pronto. Não, eu vou deixar do lado ali, eu falo. O próximo tá pronto. Prato, prato. Eu busco, eu busco. Nice, nice, nice. Deixei um prato aqui. Eu me matei. Prato com arroz aqui. Tá. Tá, eu vou entregar. Me dá o sushizinho ali pra eu pegar lá. Ai, nossa, a Mek tirou. De mais um prato. Ai, caralho. Eu não vi que tava sem. Eu deixei ali no meio, ó. Em cima do arroz cru. É, esse daí que eu preciso. Eu vou, trouxe. Eu entrego, eu entrego. Obrigada. Não tem prato ainda, né? Aquele ali, Blue, que tá ali, tem que completar ele? Não, ainda não. Tenho, tenho. Eu tô indo aí lavar os pratos, pera aí. Não, não, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá com esse peixe aqui, ó. Bota aqui. Entreguei. Ó, tem prato limpo, gente, ali. Tá bom, tá bom. Vou botar o arroz. Peixe e arroz, solta alga aqui, ó. Solta alga. Prato de peixe? Prato pronto, só entregar lá. Alguém entrega ali? Pegou o peixe, isso. Eu entrego. Eu, dá aqui, Blue. Deixa na pedra aí que eu pego. Ah, pode ser tudo. Preciso de um prato sem nada. Prato com arroz. Prato sem nada? Uhum. Tá, aqui ó. Vem, Blue, vem, vem que vai. Ih, Blue, você morgou. Tá sem nada aqui. Ui, ui. Dá pra entregar. Posso entregar, posso entregar. Não deu. Pode deixar, pode deixar. Tirei, tirei. Ai, caí. É, fica calor, cabe tomar banho. Arroz. Ah, peixe. Já corta o peixe aqui. Ali falta alga, arroz e peixe. E alga. Arroz tá pronto, eu só vou levar do prato aí. Um prato com arroz aqui? Tô indo. Aqui. Vou cortar o peixe. Que é o próximo. Já preciso de um prato sem nada de novo. Prato sem nada? Não, não, não. Não precisa jogar fora, não. Já, já aparece outro. Aqui ó, tá limpa aqui. Ai, ai, ó. Já tá pronto. Eu levo aí. Aqui, aqui ó. Não, não. É a Bela, né? Não, é a Kel. Você vai entregar? Não, é a Bela. Não. Quem que é? Eu não sei. Eu sou a Palmeirinha. Eu sou o Esquilo. Ah, então é a Kel. O que que é pra fazer o prato? Prato com arroz, prato com arroz. Ah, não. Prato com arroz, prato com arroz. Jaca uns pepinos, jaca uns pepinos. Vou jogar. Você me peixe? Não, só... Caralho. Tem uma onda no meio. Já era, já era, já deu. Tem uma onda no meio. Eu não tinha visto. Ai, nem eu. Tem uma onda no meio. Nossa, certo. Ah, a gente vai pra aí. Ok. Esse eu achei muito difícil. Tinha muita coisa pra pensar. Eu acho que o problema era só aquele meio ali, que atrapalhava muito. Uhum. Então pode andar junto com o pessoal, se não... Acidente acontece. Olha, esse aí vai ser difícil, eu acho, hein? Vixi. Uhum. Tem um caminho de pedra em cima, se quiser também. Mas ele tem umas coisinhas, ó. Eles têm umas águas. Deve dar pra... Deve dar pra correr ali. Deve dar pra correr ali. Eu tenho que tentar... Ó, toquei aí. Joga a roça pra mim. Aqui, ó. Isso aqui é pra... O que é isso? Não, joga pra mim, Blue. É pra servir assim? É. Não, precisa da frutinha dourada. Cadê a fruta dourada? A fruta dourada com a bela, lá em cima, lá em cima, lá na direita. Não, não. Eu joguei errado, não era esse botão que eu queria. Joga pra mim... Ah, eu ia falar, joga aqui a melhora dele, não? O que que é isso aqui? Eu tenho que entregar isso. É isso aí, mam. É isso aí. Ok. Ah, manda pra mim um pepino. A manga tá ali, não sei quem é você. A manga tá ali na Vitória Regis. Arroz e alga. Tá, eu preciso de prato. Beleza? Tem uma manga aqui. Manga, ovinha... Deixa eu tirar de prato aí. Uva, onde tem? Laranja. Laranja. Ai, peraí. Dá uva. Pera, pera, pera. Chegou muito. Ó, me dá pra não sair. Esperar. Ó, lavei os pratos aqui. Tá, deixa eu fazer aqui. Já empratar. Uva e laranja, né? Só pra fazer na ordem. Emprazer arroz, gente. Eu vou pegar aqui pra colocar o arroz. O que que vocês precisam? Arroz? O peixinho tá aqui já. Ó, gente. Vou entregar. Esse aqui já tá pronto, ó. Ó, um prato, né? Ou... Ah, tem lá, tem. Ah, não. É, foi lá. Cara, eu acho que isso aqui não é... Pega o prato ali em cima, velho. Isso aqui é pêssego. Traga, lava, lava. Não, não precisa lavar, tem um pronto. Ah. Ó, joguei uma laranja de arroz. Me dá a sua laranja aqui. Me dá a sua laranja aqui. Eu vou trazer os novos lá. Mas eu lavo esses aqui já. Aí você já usa. Já tem arroz pronto. Preciso de uma uva. Pega pra mim aí. Pega. Obrigada. Nossa, não dá pra pegar dois pratos. Só trazer um por um, é. Passa pra ela, Blue. Pega. Vou botar aqui, ó. Vai entregar. Mais uma laranja. Vai entregar. Tem prato? Bora. Vamos colocar. Vai entregar. Coloquei um prato com arroz. Preciso de uma laranja. Isolou a laranja. Uh. É laranja. Aí foi. Liga o prato. Ah, botaram o prato com arroz aqui. Isso, isso, isso. Prato, amado. É o próximo. Tô indo. Tchau, bota a laranja aqui. Peixinho cortadinho. Já tem aqui. O de uma laranja. Já tá pronto, só entregar. Eu já tô com uma aí, já. Ai, joguei na luta, Bela. Mais uma, suje mais uma. Vem! Não foi por querer. Vai, Kel! Mais, 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 mais. Laranja? Sim, um de cada. Vai, Blue, vai, Blue. Vai, Blue. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Eu não me matei. Nossa, que difícil! Uhum. Uhum. Olha! Ah, muito boa. Ah, não, joga o momento. É isso aí, mano. Isso é muito bom. Isso não é um grupo, é uma família. Ai, ai. Vamos que vamos. Ai, que lindo. Esse mapa é bonitinho. Só imaginando ir pro Japão nessas épocas, assim, China, daquilo que tem que ficar. Agosto, né? Uhum. Mooncakes! Tô. É, é verdade. Mooncakes! Bolinho de lua! Bolo de... Cadê a bolinha de lula? Melancia. Tu gosta de melancia e morango? Ah. Melancia. É quase um redbird. Beleza. Nossa, eu sou de cima. Tá, é o morango. Você já cortou? Joga pra mim o moranguinho. Ah, tá. Aperta o botão. Não, não. Aperta o botão. Ah, eu vou apertar. Pera, o que que eu sou? O botão verde. O botão verde, o botão verde. Ah, tá, desculpa. Agora tá certo, o vermelho. O vermelho é com nós. Ah, é? Ó, tá. Dá pra voltar pra cá. O que que a gente precisa? Farinha. Ovo. Ah, eu preciso de dois. Ah, eu sou esse aqui. Não! O ovo não foi embora. Não tem problema, não. Será que eu consigo mandar pra vocês por aqui? Tem melancia aí? Tá. Ah, melhor. Só tem que tomar cuidado que o final é aqui. Aí o final usa as espelhas. Aperta o botão aí. Ó, vou entregar outro. Vou entregar outro. Calma, calma. Tá. Vocês precisam de prato? Não, prato fica com a gente. Vocês tem que mandar pra cá? Não, não. Vocês vão mandar pronto? Ué. Não, menino. Você não botou no forno. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Pode ir. Confia. Pronto? Não, não. Precisa ir no forno. Ah, tá, tá. É só devolver. É... Eu vou mandar aí. Aperta o botão aí. Chocolatinho, chocolatinho. Morango. Isso aqui a gente faz o que? É só pôr no prato? É, Blo? É só pôr no prato. É, só botar no prato. Aperta o botão. Senão o negócio vai pro lixo. Ó. Isso aqui é pra vocês. Isso aqui não é nosso pão. É. Ué, você mandou pra mim ir de volta? Ah, tá. Ah, dá pra jogar, né? Chocolatinho lá em cima. O que a gente manda de volta é prata, né? É. O chocolate tem que picar ou não? Já tá picado? Ó, vamos dar o prato. Perte o botão aí. Eles picaram já. Ai, velho. Esse daí falta só o chocolate. Tem outro chocolate pra nós? É que você pôs aqui... Ah, tá. Entendi agora. Ai, não dá pra ir. Esse aqui vai pra eles? Aperta o botão! 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 É deles. É... Joga outro. Não, pera, não tá pronto, caralho. Esse não tem que assar? Não tá pronto! Tem que bater primeiro, não? É, tá batido, mas não assói. Não, não tá a barrinha verde embaixo. Bate o botão! Bate o botão! Joga os ingredientes por cima. Amiga, joga ali em cima. Isso não demora muito. Isso. Botão! Não me ouve, eu tô gritando. Aperta o botão, por favor. Não dá pra arremessar, não dá pra arremessar. Tá, peraí. Esse é passar. Agora melancia. Joga a melancia aí. Botar embaixo, botar embaixo, botar embaixo. Melancia já tá aí, ó. Já joga. Ó, aperta o botão, Blue. Dá o prato sujo depois. Botão, Blue. Ai, que susto. Achei que tava sem apertar. Nossa, calma. Aperta, aperta, aperta. Boa. Ó, vou mandar prato, prepara o botão. Mas peraí, peraí, peraí. Eu vou tá aqui, vou tá aqui. Eu acabei de reparar que eu tô com o Blue e não com a Bella. Só uma piada pra você aqui, ó. Aperta o botão aí, Blue. Ó, vai cair o do chocolate. Não tem prato aqui. Ah, não, tem sim. Vai dar tempo, eu acho. Não, vai cair não, vai dar tempo. Aí, vai lá. Não! E esse morango cortado? Tudo bem, tudo bem. Tem problema, não. É, o prato ele limpa, mas acho que ele... Ah não, ele volta pra cá, gente. Ah não, vou deixar o problema. Dá o prato, dá o prato. O de morango vai cair. É, o de morango vai cair. Manda um chocolate aqui. Merda, não tá pronto. Ah, não tava assim. Sai. Ai, não consigo. O chocolate é pra pôr no morango? Isso, bota no morango. Bota no morango, bota no... Bota no morango, bota... Não, não é não. É porque o primeiro caiu. Não, mas tem outro de morango. É, tem outro de morango lá. Ai, o prato foi pro lixo. Ô, Blue, você tem que avisar! Bate o botão, bate o botão. Bate esse aí com morango, amiga. Com chocolate. O outro já caiu mesmo. Não tem ninguém pra apertar o botão. Cai pro lixo. Aí, foi. Mas aí, desespero. Calma dela. Não dá tempo, não dá tempo. Eu vi, eu vi. Tá pronto aqui, vem cá. Nossa, essa daqui a gente fez zero estrelas, gente. Eu também acho. Não, a gente fez alguma estrela, mas... Não, essa a gente foi mal. Isso aqui não vai dar no tempo, não. Espera aí, Bela. A gente tudo em prato, ai meu Deus. Calma aí. A gente vai ter, Bela, aqui, ó. Bom. Aí demora muito esse negócio. Demora muito, é? Tem que tomar cuidado na hora que pancela, porque se o botão estiver selecionado, é, não dá tempo. Poxa, no outro a gente fez três. Uhum. Vai nas costas. Quer tentar de novo? Quero. Então, vamos. Vamos começar, então, que a gente... Mandando as coisas lá por cima, ao invés de mandar por baixo. É, a gente começou a perder muito tempo pensando nisso. É. Às vezes até é bom segurar dois pratos pra mandar, não? Ali embaixo, pra não ter que ficar esperando o botão. Não é pra ficar cada um num canto aqui? Eu fico por cima aqui na entrega? Acho que... Acho que é nó. Não, porque o problema é o botão e lavar os pratos ali. Então, mas a... Não precisa de dois embaixo e dois em cima. Tipo, eu vou entregando aqui pra lá. Eu vou cortando, pra não dar. Tá, aí vocês ficam embaixo tomando... Meu Deus. Não! Ai, Bela, você errou aqui. O que que eu errei? Você jogou um morango dentro do negócio. Aí ficou dois morangos... E o morango ficou preso ali atrás. Um chocolate, né? Isso, um chocolate. Quem eu sou, velho? Ah tá, agora que eu sei quem eu sou. Calma, menina. Não jogue. Essa é a pergunta que eu sempre pergunto todos os dias. Dois chocolates, nenhum... Pega o morango, pega o morango! Ganhei! Ai, cara, tá errado de... Tá errado de novo! Aí começa, aí começa, aí começa, gente. Nossa, mas que porra, cara. Vai se viver. Vai, vai, vai. Eu já venci o morango da cara da... Eu joguei o morango pra mágica e foi direto pra fritadeira lá. Batedeira. Não joga não, então. Bota com cuidado. Veja um segredinho de no chão aí em cima, Bela. Ih, não. Isso aqui não precisa. É isso aqui. Não precisa tanto, calma. Senão vai ficar bagunçado. Então, eu vou preparar outro chocolate já e pronto. Chega o chocolate, família. Fica se o último que tá aí já. Tá parado, Blue? Clica o botão, clica o botão! Blue, pega aqui. O segredo é mandar dois mesmo. Não se ganha tempo. Clica aí, clica aí. Tem certeza que não é bom esperar o outro mesmo aqui? Ó, pega aí, vai vir dois. Esse outro vai pro lixo, esse outro não vai não. Não, pega aí. Não, não causa o tempo, calma, Blue. Vocês gritaram. O que vai pro lixo? Chocolate e morango já tá enfado. O tempo do negocinho... Morango! Bota aqui, Bela. Chocolate! Prato sujo! Bota pra fazer aquele lá de cima, Bela. Bota, espera aí. Manda uma melancia pra mim. Mandando uma melancia. Ah, não, tem cortado. Mais um pratinho sujo aqui. Acho que eu não consigo. Bela, tira lá em cima. Melancia. Tira. Já temos um chocolate aí, Blue. Corta ele aí. Ó, o botão, botão. Botão, gente. Preciso de ajuda aqui, ó. Vou pegar. Não é esse, não é esse, mas... Não, menina, o próximo. O morango já fez. Ah, é o que tá feito? Uhum. Ó, vou mandar mais um, vou mandar mais um. Beleza. Ó, chocolate tem um aqui. O próximo é morango, um chocolate e o outro só morango. Ó, vou mandar, vou mandar. Vou mandar. Consigo. Morango e chocolate aí, o próximo? Deixa eu mandar primeiro o meu, Bela. Deixa eu mandar primeiro o meu. Não, Bela! Já foi, já foi, já foi, já foi. Ah, ó. Ó, botão, 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 botão. Ô, caramba! É muito ruim se tá indo, botão. Ih. Vai cair, vai cair, vai cair. Ai, que merda. Safado, safado, safado. Ui. Tá, o que vocês precisam? Falar pra gente. O que vocês estão precisando? Moranguinho, né? Morango e chocolate. Oi, mãe. Remessa o chocolate. Chocolate, manda aí. Ó. Já manda esses pratos aqui, ó. Bela, manda pra eles o que tá ali embaixo, ó. Esse aqui, ó. Peraí, já manda. O botão, amigos. Aperta, Blue. Vocês querem que manda o que tá batendo? Já mandei. Manda aí, manda aí o pronto, manda aí o pronto. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O próximo é morango e chocolate. Eu não consigo pegar o morango que jogou aqui, ó. Ó, vou mandar mais um aí, ó. Botão. Tá, tá bom. Vou mandar outro. Aqui. Morango? Aqui, ó. Moranguinho. E depois vai ser uma melancia, né? Aqui, amadas. Portãozinho. Agora a melancia. Tomzinho de vocês aí. Pega o prato. Melancia, bota aqui, Bela. Nesse primeiro. Nesse aqui? É. O que vocês estão precisando? Morango. Manda aí pra gente. Morango. Tá. Aperta aí. Ó, tem morango ali parada. Não, não dá pra pegar. Ah, não. O prato bugou. Vou mandar isso. Olha isso. Olha isso. Peraí. Gente, o prato... Esse daqui tem que pôr mais alguma coisa? Oi? Esse daí é só entregar. Ah, pra eles, né? Esse daqui? Uhum. Ah, pra eles, né? É. Ficou meio perdida, pra falar com vocês. Eu também tô. Ó, gente. Mandando mais um aí. Ah, ainda vai dar tempo. Dá sim. Pode, 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 pode. Vai, Bela. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Não deu. Deu sim, deu sim. Ah, talvez dê esse. Meu Deus. Meu Deus. Oxe, aperta, 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 aperta. Não vai dar. Ai, quase. Não, mas a gente fez 600. Na primeira vez a gente fez 200. Bora, 300. Ó. Ótimo, é isso, é isso. É isso que eu quero, recuperação. Dá licença. O que é recuperação? Julia Duller, muito obrigada pelo subir. Seja muito bem-vindo, manda amor, chato. Ai, gente, eu coloquei pra fazer de novo, cacete. Tão tanto assim? Adorei esse. Ah, o nome da fase é Mooncakes, agora que eu vi. Aqui, ó, naquela hora. Ué, por que que eles tão falando nisso, tão loucos? Ah, aqui eu vi que era um bolinho vermelhinho. Nossa, a Mapa curtou um caminho ali. Você viu? O Dani, isso é estrada. Ó, vou jogar essa fase aqui e vou lá embaixo ver o que a minha mãe queria comigo, tá? Uhum. Tá, aqui que eu preciso. Alguém joga ovo pra mim? Manda as coisas pra eu cortar aqui. É, qualquer coisa. É que eu consigo. Má, vai. Ah, é pra cá. O que a gente prepara? Ó. Eu e você, ué. Aí, fiz a jala. Ó, vou arremessar aí pra baixo, ó. Tem como me jogar manga? Manga ou pêssego? Pêssego, né? É, isso aí. Ixi, bela. Isso aqui, a gente bota... Vocês tem que jogar pro Blue, pro Blue jogar pra... É verdade. Ah, é verdade. Pera aí que eu tô coçando. Vamos começar de novo? Blue? Pera aí, gente. Meu nariz começou a tocar, a coçar não, a coçar e... Meu olho começou a chorar aqui. Vou acrimejar. Uhum. Ó. Esse aqui é nóis. Ô, Blue, você vai ter que jogar pra... Manda aí uma... Ó, joga pra Bella. Nada um pêssego. Sou eu aqui. É, pra Kel, pra Kel. Joga pra Kel. Ó, porra. Estera, estera, Blue. Estera, Blue. Porra! Aí a Kel joga aqui pra mim. Ai. Ô, Kel, você... Corta... Ô, Blue, manda pra Kel. Na verdade, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. É, esse bolo aí é com vocês. É tudo bolo agora, gente. Vocês têm que bater todos. Aí botar aqui pra eu assar. É daí que a gente assa. Blue, wake up! Ai, Kel. Blue, wake up! Tá dando localizar, calma aí. Ó, tá pronto lá embaixo. Pronto, pega ali. Pega ali o bolo, pronto. Cuidado, Pelando de Jesus. Perigo, mulher. Perigo. Mandar ir pra baixo. É, mas agora tem que mandar de volta a Cambuquinha. Não, 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 não. Pelas teiras. Pelas teiras ali embaixo. É, em cima. Agora é pra... Dá pra ir e voltar uma vez só. Ah, chocolate já, né? Chocolate, pra mim. Vai precisar de mais um chocolate que eu dir ali o próximo bolo também, chocolate. Preciso da Cambuca. Não, não, faz o de melancia aqui, ó. Mandei. A Cambuca aqui. Não, eu mandei sem querer. Ó, Kel, mais um bolinho pra fazer. Vou pegar a Cambuca. Tá bom. Manda, manda melancia de novo. Eu vou mandar, é, eu vou pegar o ovo aqui pra você. Começa aí e manda melancia de novo. Preciso de prato limpo depois, tá? Você quer melancia? Toma aqui, ó. Ai, não consegui pegar. Boa, boa, boa. Pronto aí, Bel. Isso aí, tem que devolver, eu posso entregar. O bluesê, porta pra mim. Meu Deus! Nossa. Manda um ovinho também, por favor. Ó, eu vou mandar aí, Kel. Só que esse é o segundo, né? O Blue precisa de ovo também? Mandei dois. Esse aqui. Tô fazendo o terceiro. Fazer o segundo. Olha, ninguém... Ó, Blue, pra você. A gente fez o primeiro? Ah, não, fez. Eu dei melancia, você fez? Ó, Kel, mandei. Ah. Nossa, esse aqui, esse tá confuso. Kel, 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 Kel. Vai por baixo ali, ó. Vitória reage a grandona. Eu tenho que cagaço. Ai, vai cair o meu. A cumbuquinha vai aparecer em algum lugar aí. Hã? A cumbuquinha vai aparecer em algum lugar aí. Nascer, porque sumiu ela. Massa, massa. Vou fazer o rosa, não? Ah, tá aqui. É, massa e ovo aí. Ui, quase que aí. Eu acho que isso aqui dá tempo. Agora é só fruta, né? É, agora é só as frutinhas ali. O bolo vai cair? Joga as frutas. Manda aí uma frutinha. Manda aí essa frutinha maravilhosa aí. Manda pra ela, manda pra ela. Vai tratar isso aí, né? Vai cair o bolo. É, vai. Entrega o bolo, Bella. Vai por baixo. Vai, 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 vai. Corta, Blue. Meu Deus. Boa. Mais uma dessa aí. Rápido, rápido, rápido. Ai, não vai dar tempo por causa da esteira. Eu dormi, eu dormi também. Considerou? 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 Nossa senhora. Jogou muito, senhor. A Cal foi voando, cara. Pera aí, pera aí. Vou ter que sair dessas daqui, mas eu vou voltar, tá? Só esperar um pouquinho. O cliente levantou da cadeira que eu remissou o prato. Como que eu saí? Eu acho que é apertar o start, não? É. Vamos voltar pro menu. Aí volta pro menu, você dá um S que você vai sair. Um S que eu não. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Sem precisar voltar pro menu. É, sai. Lindo. Pega, já vem. Tá bom. Medo. Meu amigo. Ah, pelo menos tá dividido em três, não em quatro. Tá. Só o verde agora. Massa. Joga o arroz. Quem tiver no meio vai ter que fazer o arroz. Vai, Blue, joga outro arroz. Não consigo fazer. Outro arroz? Tá. Vai, cara. Cortar isso aí. Tomei um pepino na cara. Pera, eu tenho... Uma farinha. Massa, você vai ter que cortar, é melhor. Porque eu, senão, corto em cima da Vitória Red. Ai, gente. Farinha? É, a Mar vai ter que cortar, só. Ó, Kel, só coisar tudo. Ó, farinha. Quer mais? Tá pronto aqui, ó. Preciso desse chocolate aqui cortado. Ah, beleza. Dá aqui, põe que eu entregue. Tá aqui, é você que entrega. Aqui, Blue. Ai, você botou no lugar meu. Gente, preciso que alguém corte esse chocolate. E um morango. Morango lá em cima, Blue. Segunda, segunda. Passa uma farinha. Você passou já? Pra ela, uma farinha? Já, né? Já. Mas eu vou mandar o... Peixe. Peixe, manda. Corta o peixe, Mar. Vou botar alguém aqui, ó. Isso aqui tem que ir pro forno lá em cima. Bota aí no canto que eu levo. Forno lá em cima. Peraí, peraí, peraí. Isso, forno. Na frente pelo lado aqui, mas é arriscado. Ó, Blue, entrega. Preciso de farinha. Farinha e ovo. Ovo tá com você aqui, né? Só entregar, Blue. Preciso de mais uma farinha. Eu sei, essa. Pega uma farinha pra nós aqui, Blue. E um morango. Bota o prato aqui pra mim. Bota o prato aqui pra mim. Bota o prato pra mim aqui, Blue. Preciso de um morango cortado. Joga ali pra mim. Boa! Lindeza. Farinha já que a gente vai precisar. Caralho! Fica caindo no chão, Blue! Ah, tá aqui, ó. Preciso assar. Preciso da minha cambuca de volta, Blue. Lá em cima. Aonde, aonde, aonde? Não sei, não vi, não tô vendo. Tô sem cambuca. Tá dentro do forno, Blue. Ah. Não, peraí. Ô, caralho, Blue. Blue, pelo amor de Deus, solta! Puta que pariu, Blue! Aqui, Kelsa, falta o ovo. Me dá um prato. Só um prato, um prato, um prato. Deixa com o Blue, caísse. Uma aguinha. Preciso de ovo, Blue. Ovo não, desculpa. Ovo tá aqui. Ovo não. Arroz. Bota arroz ali em cima. Isso aqui é só assar. Ah, Blue, caralho. Só assar, galera. Aqui, ó. Aqui, Blue, vai assar isso aqui. É muita coisa pro Blue fazer ali em cima. Ele não tá acostumado. Eu só leitei igual eu. A Bella tinha que estar nisso. É. Aí o prato, meu Deus. Ai, o prato ficou aí. Eu tô precisando do prato. Nossa. Vocês querem mais uma vez? Não. Obrigada, meu pai. Ué. Nossa. Não ia dar. Deus. Obrigado. Se a Bella voltasse, sim. Mas agora... É, qualquer coisa a gente joga de novo com ela. Uhum. É, muita coisa pro Blue ali em cima. Ele não conseguia fazer nada. É porque é muita coisa ao mesmo tempo. É difícil. Acabou, acho. Acabou. Acabou. É por isso que era assim. Era o último. Ah, verdade. É por isso que é verdade. Ué. Mais um japa? Ah. Ah. É. Que legal. Será que esse é chinês? Verdade, pode ser? Pode ser. Sayonara. É, é. Ai, eu quero comer yak-sopo. Ai, que gostoso. Acho que eu vou pedir amanhã. Olha aqui, que legal. Aqui, ó. Olha a panelona. Esse jogo me deu vontade de comer o tempo inteiro. Né? Gente, mas peraí. Ui, que bonito. Olha isso, tem que pôr a panela. Que lindo. Falta carne nessa aqui, vou pegar. Carne, tá. Tá. Carne naquela ali. Agora... O próximo é camarão. Vou cortar o camarão. Tem que acender, pera. Tem que pôr em cima do fogo, eu acho, não? Coloque camarão dele. Não, vou cortar o camarão. Joga no lixo, joga no lixo. Fui eu, fui eu. Como é que eu jogo? Como é que eu jogo? Tá. Ela gritou, Blue! Ah, tá vendo? Tudo é minha culpa, velho. Eu acho que você... Olha lá em cima, Blue, aqui, ó. Como é que eu tiro daqui? Empurra até lá. Não vai, não vai, não sai. Menino, então só... Tem que tirar do prato. Tem que esquentar e tirar do prato. Ah, então a gente tira. Falta só o milho. Já vai sair, já vai tirar. Olha só! Pronto, aí vai assim, ó. Jesus? Aqui. Nossa, que panelona, meu pai de seta. Cara, eu adorei essa panela. Ó, tem um fogo que fica ligado e outro que não tá ligado. Ah, a cada hora liga um. É. Uhum. É só pegar direto assim ou não? Só, só. É, acho que é, amiga. Tá pronto, vamos só esperar isso aqui. Ai, gente, que delícia. Né, bonitão. Tô tomando fome, velho. Pelo amor de Deus. Mais um de camarão pra deixar. Vou fazer de carne. Milho. Acelga... Isso não é milho, né? Isso daí é... Toda hora eu falo milho, mas não é milho. É. É um noodle. Não, é pra lá, pra lá. Tá, tô sujo. E mais um dia que eu vou ser jogado pra ter errado o ingrediente. Não, meu amigo não tá aqui hoje. Tá, tá. Então tô bom. Eu vou deixar um cortado aqui, tá, gente? O Daquel tá pronto já. Dois de carne agora. Mais um de carne, vou fazer o de carne. Vou fazer o de camarão. É dois iguais, né? Vou fazer o próximo de camarão. Ah, já botou, né? Não, é só falta o noodle. Deixa eu botar. Peraí que eu vou ter que tirar isso aqui rapidinho. O de carne é primeiro, né? Uhum. Eu vou lavar prato, ó. Ah, você colocou. Ah, tem noodle lá em cima. Agora que eu vi. Tem. Eu não vi, não vi. Ó, mais prato. Vou lavar. O nosso é de carne, Blue. Ui, peraí. Tô fazendo o próximo. Vou fazer mais um de camarão. Vou te ajudar no de camarão. O outro é de carne, né? Eu vou até cortar. Tá, vou lavar o prato. Tá. Mais um de carro, vou fazer. Ó, estão fazendo o de noodle aqui. Ó, o de noodle é foda, né? Vou lavar prato. Gostei desse, adorei. Olha, não. É diferente, mas são sempre os mesmos ingredientes. Só muda de camarão e carne. Uhum. É carne, Blue. Carne, tá. Vou fazer o camarão. O próximo é camarão e o outro também é camarão. Já vou deixar pronto. Já vou por aqui, tá, Kiel? Ó, a gente já deixa pronto pro próximo. Veloz e furioso. Tem um camarão pronto aqui, pode pôr? Pode, pode, pode. Próximo também é de camarão. Ó, aqui ficou mais um pratinho. Ui, desculpa, Blue. Perdoada. Tem que entregar aqui nele de baixo. O fogo apagou aqui. O que você falou? O fogo apagou. Ah, entendi que você ia falar. O fogo apagão. Boa, Blue. Boa, boa, boa. Ah! Olha os nossos pontos, olha os nossos pontos. Meu Deus! Deus! Nossa, a gente arrasou, né, de falar sério? Meu Deus! Reventou a boca do barão, desculpa. Gente, achamos o nosso nicho. Restaurante chinês, vendendo só dois tipos de sabor do mesmo prato. Tem uns incensos, vocês viram? Que bonitinho. Não vi. Esse aqui é o... Ah, aqui é o nome. A Bela ia gostar, eu acho. Nossa, quanto tomate. Patinho, laranja, péssico e uva. Prato de frutas. Abrei o nome. Ah, não, é só fruto. Não tinha visto. E que esse botão muda? Cadê arroz, gente? Aqui. Meu Deus! Tá, entendi. Ah, ele tampa, ele tampa aqui, ó. Ah, ele tampa algum. Tá, a gente precisa de arroz, já tá fazendo, né? É, mas só um, deixa eu fazer outro. Fruta, dourada. O que eu tô fazendo? Vou cortar o salmão aqui. Bota aí. Ó, Blue, aqui, ó. Ai, desculpa. Não, já peguei, já peguei. Bota aqui, Blue, bota aqui. Não peguei coisa nenhuma, Blue. Não, é quase que a gente traga. Laranja. O próximo é o salmão. E pêssego. Vou precisar... Aperta o botão, ó. Vou precisar apertar o botão. Aperta aí, amiga. Estamos sentados. Ó, esse aqui já tá pronto, só... Só... Ui, vocês, vocês. Ai, não dá pra lavar louça também. Não dá? Hum. Tá. Já tem um... Ó. A gente podia tirar já, né? Um monte de arroz e um monte de laranja. Sim. Boa ideia. Vou cortar peixe. De prato. Ó, vou deixar pronto aqui. Laranja. Vou colocar pra lavar o prato. Ó, a laranja cortada. Vou lavar prato. Vou apertar, tá? Ai, cacete. Ficamos sem prato, né? Era melhor ter perdido os pratos aqui, ó. É. Alguém traz os pratos aqui, por favor? Bota os pratos aí dentro da louça. Pode deixar lá, ó. Pode deixar lá, ó. Pode apertar. Preciso de pêssego. Uva. Ó, vou entregar esse aqui. Tá bom. Vou entregar o próximo. Ah, laranja. Laranja. Ui. Pêssego. Laranja. Laranja tinha uma falta aqui, já. Ah, mas são dois iguais, né? Mais um desse. Aqui, ó. Vai ter um prato aí. A uva agora. Ó. Ó, acho que já dá pra... Mexer de novo aqui, ó. Mais uma laranja. Ok. Dá uma lavada. Ó, mais um prato. Em prato limpo? Não, eu vou fazer agora. Vou lavar. Ok. Lava comigo aqui, Blue. Pra ir rapidinho. Tá? Consegue? Tô tentando, não tô conseguindo, não. Não, não dá, não dá. Só quando tem dois lados. Ah. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, Blue. Bota! Seguindo aí, porque eu sou lerdo, gente. Tô apertando os botões, não acontece nada. Ai, caramba. Boa. Come back. Aê. Bela, a gente jogou um nível tão legal. O que que era? Era... Coreano, você acredita? Quase botar ali, quer dizer, o Blue, no primeiro. Ah, eu vou botar logo. Era de uma comida chinesa. Mano. Bota aí, bota aí em qualquer lugar. Era muito legal, juro. Ó, já tem arroz e peixe cortado. Peixe, peixe, peixe. Ih, não tem prato, não tem prato, não tem prato. Calma. Ops, 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 ops. Boa, 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 boa. Aqui, ó, já pega aqui, já pega aqui o prato. Nori. Vai, Blue. Vai, Kel, confio. Ai, deu bom demais. Quem vale a pena fazer? A gente vai... Claro que vale, Blue. Cada minuto conta. Olha ele. Caraca, achamos o nosso nicho, cara. Três estrelas. Achamos as nossas fases. Eu vou pro menu pra chamar a Bela, tá? Tá. Ai, amiga, a gente precisou de você, hein, Um. É. Precisaram? Nossa, foi difícil pra porra. Ó, mandei um negócio pra você no Instagram, mano, pra você assistir. Pra ser bem sincero, não quero voltar lá, não. É, deixa, já foi. Deixa, muito legal. Passado, já foi dois anos, gente. Como é que é aquele meme da Karol Conká? Mano, deixa eu trocar o meu bicho, que eu tô confundindo com o Blue. Ai, eu chamei a Kel de novo. Nossa, e de... Ai, esse porquinho! Exegui, né, vovinho. Eu vou de Karol. É muito a Karol. Todos prontos? Se eu pedir a Karol desbloquear e jogar esse jogo, não jogar com essa skin, ela está errada. Aham. Isso eu ganho. Todo mundo está pronto? Aham. Nossa, gente. O que foi? Eu estou puído. Cansado? Por que é isso? Muito cansado. Moído? Puído, é moído, puído. Eu não sei o que é puído. É puído, eu nunca tinha ouvido falar, não. Puído é tipo quando uma roupa que está tipo um trapo. Ah, que é o também conhecimento. Eu achei que ele estava tentando falar pulido. Ó, Bela, é essa fase aqui, é muito legal. Ó, vou fazer o primeiro com a Bela. Ah, eu estou fazendo de carne, então. Ó, Bela, aí a gente coloca aqui, ó. Aí tem que pegar um noodle, que a gente sempre acha que é milho, mas não é. Olha, toma cuidado que... Eu achei que era milho. Aí tem que cortar o verdinho aqui, ó. Ó, o verdinho está lá em cima. Ó, gente, olha que legal, são três fogos, então você apaga os dois da ponta, mas só sobra um. Ai, que bacana. Não, são quatro fogos, Bo. Ah, não, tem em cima aqui. Tem, mas dá para usar o de baixo. Camarão e carne com a Bela. Camarão e carne, então vai ser... O meu só... O nosso está apagado. Os dois de cima agora. Camarão e carne. Isso. Aqui, ó, o que a gente está fazendo? Agora falta só o noodle, Bela. O só de carne. Tá. Já vai cortando o camarão. É de akisubis? Então, o certo seria vocês puxarem esse daqui para cá, gente. Ah, entendi. É, gente, vai para lá, foi mal, 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 foi mal. Eu não estou vendo nada, né? Eu acho que vai invertendo, né, só. É, não sei. Ó, o próximo que a gente vai fazer é o de camarão. Cadê para entregar? Posso entregar esse aqui? Posso, né? Pode, pode. Aqui, ó, qual que é o nosso aqui, ó. Ui, eu estou fazendo de camarão. O nosso é um misto. Pera, o nosso é o de camarão. Pega lá o noodle, e o próximo que a gente vai fazer é o camarão, camarão. Apagou. A selga, a selga, a selga, a selga. Aqui, para baixo, para baixo, Bela. Vai para outra ponta. Aqui, Bela, aqui, ó. Cato sujo. O de vocês é primeiro, viu? Já vou estar esperando aqui. Ah, você vai pegar? Tá. Vou pegar o de camarão duplo. A gente cortou aqui. A gente cortou. É, a gente já fez, é. Ah, então, camarão simples. Que chique esse nome, né? Camarão duplo aqui, na mesa 12. Ai, eu peguei o... Vou cortando as carnes aqui, já. Ih, ó, apagou aqui para mim. Ih, gente, sobe... Isso, é. Desculpa, Bela, agora que eu vi que estava aí. Meu, ó, pra cima, pra cima, pra cima. Ixi, vai cair, é. Vai não, vai não, vai não. Ó, vou deixar o nosso aqui, tá? Tá, já entregou dois. Ó, já cortei a carne aqui, ó. Vou botar aqui para... Ai, caiu mesmo. Falta só o verdinho. Caramba, não carrega? Não bota, não bota, não bota. Não bota, não bota. Fogo, 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 fogo. Ó, que raiva. Vai, Bela, entrega esse aí. Eu vou entregar, porque esse aqui, né? É, não, já... Eu estou fazendo de camarão agora. Ih, tem dois de carne. Não, a Bela está lá. Eles estão fazendo de carne. Corta um verdinho. Ó, já tem uma carne... Vou entregar, tá? Tá, entrega, entrega. Deixa eu lavar os pratos. Eles estão fazendo de novo isso aí? Inverte, 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 inverte. Não, o primeiro. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Mas tinha lá embaixo. Desce, mas eu não consigo descer. Como não? Ah, não tem caminho. Entendi. Ó, o de carne vai cair, hein? Gente, vocês fizeram esse aqui de novo. Mas é, porque veio de novo. Ah, tá. Gente, falta isso aqui, ó. Prato. Misto, 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 misto. Aqui. Falta só o... Camarão. Eu vou cortar o verde. Vou cortar o camarão. Pacita. Ai, mas tá sem fogo. Vocês têm que mudar o... Desculpa, Bela, desculpa, Bela, desculpa, Bela. Aqui tá aqui. Ó, vou levar mais prato. Tem prato aqui, ó. Prato limpo já. É. Três pratos limpos. Três pratos limpos. Mas teve um de... Não vai dar. De carne não foi. Não, acho que foi quase. Foi quase. Ai, que perdeu dois. Mas foi bem rápido pra perder, né? Nossa. Eu não tinha entendido que o lado direito não tinha como passar a panela. É, não é um quadrado. Vocês quer continuar ou repetir? Ah, não. A gente não foi mal. A gente só perdeu dois. Mas eu adorei essa fase, cara. Desse macarrãozinho aí. Foi gostoso. Fui vontade de uma yakisoba. Eu fico vontade também. A gente tava falando disso agora. Eu nem sei se é yakisoba isso. O nome do negócio. Mas parece, né? Ai, meu Deus. Ai, vai ficar passando dragão no meio. Walk é o nome da panela, né? Eu acho. Tá, vamos lá. Tá. A luz. Ó, gente, o dragão. Ui. Cadê o pepino? O pepino cortado aqui. O pepino já picou, aham. Já vou colocar ele ali, já. Depois vocês põem só o arroz. Ai, que dragão. Eu não consigo saber quem eu sou. Aí foi. É, peixe. Só troca a uva. Só entregar. Vou cortar a uva. Tem um com laranja. Laranja, laranja eu corto. Vou cortar a uva. Vou levar prato. Tá, já cortou a uva e laranja? Ai, uva lagrão. O que? O dagrão. Ó, já tem arroz já. Vou pegar o papel. Tá lagado. Aqui ó, tem peixinho cortado. Ah, já cortou o peixe. Peixinho cortado, peixinho cortado. Vou deixar que eu entrego. Vou cortar o pêssego. Cortar o pêssego. Vou cortar a uva. Tem que cortar a laranja também. Ó, já foi. Boa. Vou lavar prato. Cadê o laranja? Tá mal, tá mal? Tá aqui, tá aqui. Só juntar e entregar. Vou lavar a louça de novo. Ó, tem um arroz pronto ali. Desculpa, amiga. É laranja e pêssego? Laranja e pêssego. Laranja tá pronto. Eu vou fazer o terceiro, então. O segundo, quer dizer. Também tô. Que é laranja, pêssego... Eu vou lavar prato. Agora laranja, pêssego e uva. Pronto, já tá pronto. Já tá pronto. Já tem prato aqui. Depois é uva e pêssego só. Faz mais arroz, alguém? Vou fazer. Tem um pronto. Gente, me perdoe de estar batendo em vocês. Eu tô bem lagada. Tô muito lagada. Entreguei. Ó o arroz. Vou pôr pra fazer mais arroz. Preciso de peixe. Pronto, tá pronto. Isso. Ah, vou cortar uva. Ih, entregou errado, hein. Tinha um pepino antes. Vou cortar o pepino. Ah. Eu achei que você era o próximo, perdão. Ó, só botar aí o nori. Ai, não consegui pegar. Pega o prato, vagabunda, véia. Nossa, eu vou ver. Vagabunda, véia. Que ódio, véio. Vou cortar... Tô passando e ela não pega. Vou cortar... Vou entregar. Pêssego. Peguei a ordem, peraí. Agora é uva, pêssego e... E não sei o nome. Ai, joguei na mão da Bela. O que que é isso? Bota no pratinho. Laranjinha, peguei. Laranjinha, peguei. Aqui, ó. Isso. Só botar no... Isso. Ah, tá pronto. Só entregar. Tem mais um prato? Mais um igual. Tem, tem. De arroz. Aqui, ó. Aqui, Blue. Blue, aqui, ó. Prato limpo. Ó, laranja, pêssego e... Já peguei o pêssego. Coloca uma laranja agora. Pega o pratinho ali. Boa, boa, boa. Não vai dar, mas vai dar. Ai, dá licença. O segundo é esse, o segundo é esse. Vai, 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 que dá. Não deu, não deu, não deu, não deu. Mas a gente foi bem, olha. Vamos bem, vamos bem, vamos bem. Três estralas. Ó, e foi muito pra cima ainda, hein? Sim, não foi só um pouquinho. A gente tá arrasando nesse mundo. Eu acho que a gente tem que ir pra... Pro lados orientais, que a gente mandou. A gente tem que abrir um restaurante de ney, já falei. Sim. Já lancei aqui a ideia. Olha, eu tomo... A gente pode fazer um restaurante oriental, eu tomo conta da cozinha coreana, gente. O que vocês acham? Você ia tomar conta dos coreanos. Achei que ia tomar conta da clientela. E eu tomo. E eu tomo mesmo. Deixa de ser safada, menina. Ai, caramba, vai ter que bater esse aí, hein? É norinho. Meu Deus! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Oi, Kiao. Tá. Como é que aconteceu isso? Eu apertei o botão ali embaixo. Ah, tá. Senão a gente não conseguia pegar aqui. Eu preciso de cenoura. Vou jogar, vou jogar. Meu Deus do céu, eu vou jogar nesse primeiro aqui. Gente, onde tem farinha? É aí, né? Sim, tá aqui já. Já tá batido os dois. Tem que apertar o botão de novo. Aperta aí, Bela. Não, esse peixe tem que ir no meio aqui, ó, Bela. Cacilda! Tira, tira, tira. Meu Deus. Calma, calma, calma. Tá tudo bem. Não, 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 não. Deu ruim. Não. Joga fora, joga fora. Tem que ir no meio aonde, peixe? Gente, o peixe é em último. Vamos começar de novo. Calma. Tá, mas o peixe tem que picar a blue pra pôr ali no meio. Mas então, a gente tem que colocar ele ali no meio, só que você tem que entrar pelo outro lado, não pelo lado da batedeira. Ó. Mas, ó, mas você consegue... Não, eu entendi isso, só que eu não tava entrando por lá. Ô, blue, dá pra você jogar. Ah, eu fico assim, cortando e faz uma massa. Mas aqui, ó, daqui, ó, dá pra você jogar, entendeu? Não, 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 Bela, lá em cima, lá em cima e joga pra mim que você consegue. Isso. Pega um peixe, então, pra mim. Por favor. Pega um peixe e joga ali. Mais uma carne. Precisa de uma carne. Boa, Bela, vou jogar, ó. Aperta o botãozinho. Peraí que já aperto. Tem um botão embaixo, o blue também. Pode jogar, pode jogar. Pode apertar aí. Aqui, ó, que esse daqui tem que ir... Aqui. Tá bem o dragão, chato. Ó, esse daqui, ó, é só botar... O negócio tá ali embaixo. Esse aqui é só fazer, pá, já fiz. Joga a carne pra mim. Ali, blue, ali em cima tem cenoura, o negócio ali em cima, ó. Pega lá. Ah, tá. Bota no negócio. Caralho, mano. Não, gente, o blue tem que cortar, mano. Não vai dar, não. Precisa de mais uma carne, por favor. Esse aqui é só entregar? Aperta o botão. Isso. Não, tem que empratar. Tem que empratar. Eu vou empratar. Blue, aperta o botão. Calma, só uma segunda. Calma, 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 vela, não. Oxe, não muda nada. Não, eu tinha que cortar da ordem, ia ser um strike de três. É dois de carne e um peixe. Botão, botão, botão. Tá vermelho ainda. Ah. Não, aham. Vamos fazer assim, ó. Eu fico aqui dentro, vocês me passam uns bagulho que eu corto. Tem que apertar de novo. É por cima, quando ele tá verde que dá pra apertar. O que que tá verde nos dois ali? Eu fico aqui sozinha se quiser, mas me passa carne. Me passa peixe. Dois peixes. Preciso devolver as cumbuquinhas. Joguei de volta, ó. Já tá ali na cumbuca, lá em cima. Só... Peixe. Uma carne. Não, não, não. Uma cenoura, me perdoa. Não, gente, não, 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 não! Pelo amor... Tira, 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 tira. Vocês precisam dar cumbuca! Eu tô aqui. Vai cair. Amiga, não precisa vir, não precisa vir. Fica lá, fica lá. Pera aí que a porra do bicho tá aqui. Pera aí que eu vou já levar a cenoura. Leva a cumbuca, leva a sua cumbuca. Oh, cara, ficou pegando cenoura. Alguém aperta o botão? Ai, a porra do bicho, cara. Mas dá pra apertar? Ai, cacete, tô no lugar errado. Ó, gente, peixe aqui. Não! Aperta de novo. O peixe é o que... Precisa pôr o trem pra assar, gente. Essa estante não pode ficar assim. Gente, joga pra mim cenoura, cenoura. Amiga, a cenoura já tá pronto. Não, mas são três cenoura. Tá. Vou jogar. Ó. Tem que ir pra tablo, tá pronto esse. Ah, sim, pra tablo. Por que você não entregou? Puta, mano. Não, não entrega, não entrega. Boa, ele tá caindo. Ele tava caindo. Gente, joga uma carne e um peixe pra mim. Não, não, carne e peixe. Cenoura não precisa mais? Não, cenoura já fiz. Carne e um peixe. Mais um peixe. Ó, eu caí com um peixe. Tô levando, tô levando. Inclusive, se quiser subir já... Tira daí, amiga. É pra... Pronto. Só cortar. Não, não. É pra cortar. É pra cortar. Pronto. Ó, tá tudo pronto aqui. Só catar. Esses dois aí de cima, só falta um aqui. Carta ali. Vou apertar. Aperta. Aperta. Não. Caralho. Ah, pega aí, pega aí. Ih, o de peixe. Será que vai dar? O de peixe pra cortar. Pera aí, que eu acho que não vai dar tempo. Não vai. Nossa, que difícil. Ah, vamos embora. Oi, mãe. Você tá maluco? É, esse é difícil. Oxe, minha mãe me ligou e desligou na minha cara? Quem disse isso? O que foi? Eu vou sair nessa daqui e já volto. Eu tento você jogar em uma. Justo na última, Bloom. Não, pera aí. Calma. Eu preciso pedir minha comida, rapidinho. A gente dá uma enrolada aqui, se quiser. Nossa, a Bela... Ah, a Bela tá no final. Oh, não. Essa foi a última. Ah, por isso que tava difícil. Tem mais uma da Ada. Não, você não precisa sair. O que você precisa fazer? Nossa, eu vou pedir no iFood, rapidão. Então, não precisa sair. Ah, gente, eu vou pedir também. Eu vou pedir comida chinesa. Eu tô pedindo o Yakisoba agora. Pô, vocês podem esperar, tipo, coisa de 5 segundinhos? Aham. Não, eles estão pedindo comida no iFood. É porque a minha mãe, ela quer que eu ponha na televisão um filme pra ela, lá. Já vem. Não, não, não. 5 segundos não, mas 4. Nossa, 5 é demais. E aí, iFood, vamos cooperar. Ele meio que surtou de vez agora, o Wesley Miner. O que que ele fez dessa vez? Ele tá... Esse Business Insider é uma fonte meio grande lá no fórum, que falou que ele tá coletado e armado. E saindo, andando pelos Estados Unidos. Entrevistaram 14 amigos dele próximos e meio que eles deram o mesmo relato. Gente, pode pôr já ou não? Ele é. Ó. É que, assim, dos dois surtos que ele teve, que eu sei, um deles foi super justificável. Não tira razão dele nem um pouco. Ah, amiga, ele já fez esse. Que foi o dia do bar que ele bateu em nazista. Eu achei ótimo. Já? Ah, tá, ele tava ali com 3 estrelas. Pra mim tava sem. Peraí, gente, tô passando o hidratante. Um segundo. Ai. Pronto, tô pronto. Coisa estranha. O que que vocês querem fazer? Cortar frutas. Fruits. Tá aí, ó, joguei. Eu jogo pro 6, eu jogo pro 6. Pronto, essa aqui. Ai, não precisa de laranja mais, gente. Pra próxima, precisa. Ah, tá, precisa de man... Calma, ó. Jeff? Pêssego? Ah, já tem pronto, pêssego. Ah, não, mas vai precisar de outro. Não. Ah, agora mudou, é aqui em cima. Vou lavar prato. Não, amiga, não, 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 não! Eu não vou desperdar daqui, eu não sei você. Veja. Preciso de laranja... Na minha mão tem. Joga pra mim. Inverteu? Vou jogar pêssego Ai, mas é complicado, né? Que acerta um cozinheiro na cabeça Corta e bota ali, né? Bota, bota, bota O que é agora? Joga o pêssego pra mim É laranja e pêssego Próximo é laranja e uva Eu entrego Laranja Eu fui e você foi Mais uma uva Preciso de laranja Laranja Preciso de pêssego Não entrega, não entrega Ai, era laranja e pêssego Uva, uva, uva Quer dizer, uva, uva Uva, 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 uva Não Olha o pêssego aí, ó Mas não precisa de uva, gente O que vocês precisam? Pêssego e laranja Vou fazer o terceiro, tá? Não, por que tem três embaixo? É que eu quero pegar a laranja Mas vocês não saem da frente Eu só pedi Eu joguei uma laranja Eu não vi Isso aqui tá cortado Ó, a próxima é laranja e uva Pêssego e uva Eu sei que tá pronto Tá aqui, ó Só a botão Me manda aí coisa Me manda coisa Ai Manda um pêssego do lado, Bela Só jogar Só jogar, Bela Você vem correndo Só entregar Laranja e uva Oi Joga pra nós E mais uma laranja Então agora Agora deu confusão Não, não Agora é bom Tá acabando Oxi Picado? Isso aqui tá errado Tá errado É o terceiro só Outra laranja Pêssego, 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 pêssego Vou lavar prato Ui, 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 ui Mais um pêssego, mais um pêssego Aqui Laranja Preciso de uva Pêssego Vai lá alguém cortar Não, não dá Nossa, a gente fez muito bem Não dá Caraca Pegou Ganhei o dragão O que? Eu acho que você já jogou antes Ah tá, entendi Eu ganhei o dragão É o dragão agora. Ah, por isso então. E eu achando que eu já tinha esse dragão. Dragão, caralho! O que eu tô falando? Dagram? Aí eu fico brincando falar errado com a Bela, velho. Mano, mas o meu controle desligou, pera. O meu não tá indo aqui, acho que é porque a Bela não tinha errado. É que o meu controle desligou, voltou agora. Eu fico falando errado com a Bela brincando, aí eu não... É o Dagram. Dagram, é. Mas é muito melhor falar Dagram do que dragão. Dragão não é dragão. Eu nem acho. Aí você vai falar com outra pessoa, né? Sim. É muito melhor falar Gaviota do que Gaivota. Gente, não. E quando eu viajei agora pro Twitch.com, eu fui falar com aquele meu amigo, o Trizzy, né? E, gente, eu ia explicar um negócio, eu trocava as palavras, parecia... Juro, a minha dicção em inglês é horrível. Eu fui falar pra ele que o Alan gostava de café preto com leite. Eu falei, he likes black coffee with milk. Não, não, não. With sugar. With sugar? É. Aí o Alan ficou, hã? Aí eu, hã? Que foi? Você não toma com leite dele. Você não falou leite. Eu falei, não? Juro. Eu sei lá, eu erro tudo em qualquer língua. O tal de carne aqui embaixo. O negócio aqui em cima. Ai, caralho, peguei outro negócio. Ai, todo mundo com um pratinho na mão. Todo mundo esperando. Dois. Pera aí, a carne. Opa, acho que vai pra lá. É, Bela, tem que... Aqui, ó. Cara, eu adoro essa fase. Puta merda. Já vou fazer o outro. E já vou lavando o prato. Ó, Bela, já vamos cortar o outro de carne. Corta o vegetalzinho. Esse aqui... Não, não dou, não dou, não dou. De camarão com a gente. Cadê o prato? Aqui embaixo. Eu vou entregar, peraí. A gente vai fazer o outro de camarão também. E o negócio que você cortou, a gente corta... Tem uma carne cortada aqui no centro. É o nosso camarão ou é carne? Não, não. A gente tá fazendo camarão. Não, não, aqui são dois de camarão. Não, tem um de carne na frente. Mas o de carne a gente tá fazendo doida. Ah, tá, tudo bem. Deixa eu aplicar a dica. Esqueci desse detalhe. Cadê o prato? Ô, Bela, os pratos estão aí em cima. Eu não consigo soltar essa porra. Ah, consigo sim. Você entrega lá? Pego. E vão fazer o quê? Ah, vão fazer carne. Vou adicionar um prato desse lado e um prato do nosso lado. Tem uma carne cortada aqui do nosso lado, inclusive. Vou jogar fora. É. A gente cuidou só do camarão? Não, é tipo, a gente fala, vou fazer tal, entendeu? A gente tá fazendo o primeiro agora. Aí eu tô cortando pro terceiro, que eles estão fazendo o segundo. A gente tá fazendo o terceiro, o primeiro. Tô confusa. Ah, o de camarão. Isso, a gente tá fazendo o primeiro. Isso, a gente tá fazendo o primeiro. Agora, como tem uma carne cortada aqui em cima já... Não, eu tô doido! Ai, perdão. Ai, e agora? Aqui embaixo tem uma panelinha pra jogar fora. Vou entregar. Ui. Nossa. Vamos lá, vai lá. Tô fazendo o segundo, tá, Bela? Vou botar o nudo. Ah, eu vou levar lá em cima. Não pode lá. Eu já vou cortando pro camarão. Vou cortando o de carne que vem depois, então. O Blue parado, você não tá nem entendendo nada. Entrega lá, Bela. Ah, não, não, não. A gente tem que esperar o dela, pera aí. Deixa aqui, se quiser, ó. Aí eles vão... Vou botar. Vou cortar outro de carne. Tem um prato lá em cima, tá? Aqui, ó. Desce, desce, desce o negócio. Vai dar tempo pra entregar um aqui. Eu ia entregar. Dava o tempo dos dois. Vamos ter, Bruno. Acabou. Mas foi muito bom! Quando você entrega na ordem certa, não é? Quando entrega na ordem certa, a gente ganha mais gorjeta, acho. É. Nó, boa, ganheiro. Vamos bem, 119 tá ótimo. Cara, arrasamos! Tô falando, um negócio oriental, velho. A gente tem que abrir nosso restaurante chinês. Eu vou comer lá todo dia, aí não vou reclamar. Tomara que não seja eu cozinheiro, senão... Nossa, eu amo o dumpling. A Malin gritou com você hoje, tá? Gritei. Gritei, você não tava. Ah, tá, eu não tava, então. Gritei. Teve um que a gente foi muito difícil, e aí o Boo tava muito perdido. Eu falei, vai, Boo, faz! Porque eu vi ele parado. Eu acho que ele bugava, daí ele ficava pensando. Eu gritei, vai, Boo. Eu adoro o dumpling, gente, nossa. Eu vou ajudar a Kiel aqui no primeiro. O que é isso? Ah, tá, pra... Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou colocar aqui. Carne, deixa eu pegar a carne. Ai, cacete. Vou fazer a de cenoura. Fiquei a carne. Ah, eu vou botar a farinha. Tá, carne é aqui. Ah, já tem, já tem, já tem. Tá, já tem. Cenoura. Mais um de cenoura. Vou cortar a cenoura. Pega a farinha. Beleza. Mais um de camarão. Aí entra grão. Aí é sacanagem, velho. Putz, mas ele vai dar a volta? Ai, desgraça. Ai, gente, peraí. Ah, tá muito blagado também. É, tira. Nossa senhora. Vai. Eu tenho que entregar o meu primeiro. Tira, 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 tira. Vou lavar. Preciso de farinha aqui, galera. Preciso de camarão, camarão, camarão. Bota o camarão, por favor. Onde que é? Farinha? Não, não tem lugar. Já botei, amiga. Camarão, vou cortar. Tô lavando a louça. Ah, o dragão vai embora, às vezes. Tá, eu preciso de camarão. O que vocês querem mais? Camarão, outra cenoura. Vocês precisam de pás. Vou cortar a cenoura. Vou cortar a cenoura. Ah, vou cortar a carne. Eu corto a carne. Eu já tô com a carne. Vou botar pra fazer. Dá pra fazer mais um de carne. Gente, onde eu tô? Ai, meu Deus, eu tava embaixo. Eu achei que eu era a Bela. A Kel? Eu achei que eu era outra pessoa que eu era também. Ah, meu namorado, esse dragão atrapalha muito. Ó, gente, tô levando pra fazer esse aqui. Meu Deus, eu me perdi também. Peraí. Peraí. Tem mais um de carne. Corta essa carne aí, Blue. Eu vou cortar. Tem duas carnes ali pra cortar. Hã? Tem outra carne aqui pra cortar. Ah, é só uma que precisa. O bicho chato, cara. Vai embora. Tô lavando o prato, ó. Aqui em cima. É, dá pra fazer outra carne. Ui, deixa eu entregar. Tem outra cumbuca, cumbuca, cumbuca. Cumbuca aqui, ó. Tem outra cumbuca aqui. Tem mais um de carne fazendo aqui. Falta farinha. Tem camarão picado ali, viu? Ó. Tô lavando a louça. Já pega uma farinha, bora. Vou lavar a louça de novo. Não, não, não vai dar. Ah, tá, deu. Isso aqui é o quê? Camarão, né? Já tem um ali. Preciso do que tem camarão. Gente, só tem farinha ali. Preciso de mais camarão. Mais camarão. Aqui, mais um. Boa. Carne caiu. Droga. Caiu não, eu peguei, gente. Eu entreguei. Não, a carne caiu. Eu entreguei, caiu porque eu entreguei. Vou cortar a cenoura. Alguém lava prato? Eu lavo, lavo. Ó, eu tenho um carne pronto aqui. Não vou entregar porque tá na ordem errada, mas tá ali. Vou deixar aqui embaixo. Leva esse camarão pra fazer, boa. Fiz com o Luca. Tô trazendo. Vou fazer uma carne. A carne tem um pronto ali. É verdade. Não. Calma aí, calma aí, Blue. Pera aí. Ai, droga, eu para. Vou entregar o do camarão, hein? Tá. Entrega, entrega, entrega. Próxima cenoura. Lava a louça que eu preciso... Cenoura tá pronto. Cenoura tá pronto. Eu vou lavar a louça agora. Lavar, você já pega e entrega. E aí a carne já tá do lado do lado. Que bicho chato. A carne tá do lado pra entregar. Boa. Não vai dar pra fazer isso aí não, eu acho. Eu acho que não. A gente tenta, a gente tenta. Nem é esse o certo. Ah, mas aí pelo menos entra... Ah, não vai dar não. Não, que tem. Quase. Vai jogar muito? Não, não. Tem. Ai, foi quase. Não acredito. Nossa, faltou muito pouco. Mas a gente foi super rápido. Fomos bem, essa eu achei. Gicanelinha, sim. É que também é a hora que eu fui pegar... Ah, não, fica desconectando o controle. Rapidinho, deixa eu usar a minha mãe, peraí. O negócio. Mas pode ir, Brin. Tá bom, tá bom. Gente, eu vou ter que dar uma saída rapidinho. Mas você quer que a gente espera? Não, não, pode ir, pode ir. Não, não, não. Mas é rápido, porque senão a gente espera. Precisa fazer xixi. Pode ir. Eu vou ter que tirar o Remi aqui da caixinha. Será que aquele outro... Overcooked, aquele all you can eat. All you can eat. Ele tem novas fases. Gortei. Olha, eu não sei, mas eu ganhei ele. Eu tenho, hein. Eu tenho ele no Switch. Dá pra jogar. A gente pode jogar, Kel. A gente pode jogar off-live, qualquer coisa. Oh, Deus. O Blue falou que era pra gente jogar sem ele. Tá bom. Vou fazer o primeiro. Vou fazer carne. A Bela me empurrou. A Bela me empurrou. Oh, me perdoa. A Bela me empurrou. Ai, tô empurrando de novo. Ai, tô empurrando de novo. Eu não queria. Ai. Oxe, por que isso tá no novo lugar? É porque ele tava pronto, né? Aí, pronto. Falta só o legumes. Tem legumes lá já? Vou deixar aqui. Tem. Eu vou entregar, tá? Não bate em mim, por favor. Tá. Ah, tô precisando de carne. O de carne tá do lado aí. Vou fazer o de camarão. Ó, falta um camarão, né? Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Bate. Ai, você precisa de um camarão aí também? Isso, isso, isso. Com o avão. O outro é carne, né? O outro é camarão, camarão. Esse aí tá pronto. É a da de carne, mas aqui eu tô... Ah, tá. Entendi que você vai. Ok. Eu não sei falar, gente. Eu vou fazer o de camarão. Camarão simples. Vou lavar prato. De prato. Tá bom, vou pegar esse aqui, o último. Vou entregar. Esse aqui tá pronto? Esse ainda não, mas... Tô lavando, tô lavando. Tá. Tô fazendo camarão simples. Ui! Vou entregar esse. A gente fez carne simples. Tá, então a gente tem que fazer o próximo é camarão e carne, certo? Isso. Isso, é um misto. Tô ficando camarão. Tô lavando aqui. Tô ficando a carne. A Selga, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que mudar a baga de lugar aqui, ó. Vou fazer o double carne. Vou te ajudar aqui, ó. Vou cortar o verdinho. Beleza. Mais um double carne. Tá, vou pegar... Já tem uma carne? Aham. Entrega isso aí, Bela. Entrega. Eu joguei a carne longe. Ó, o outro também tá pronto, Bela. Só entregar. Vou entregar, vou entregar. Vou entregar, vou entregar. Agora é double camarão. Vou pegar... Carne simples. Carne simples. Carne simples. Tô lavando o prato. Tá. Vou entregar. Vou entregar. Vou entregar. Beleza. Camarão simples. Opa. Camarão simples agora. Já vou começar a cortar as carnes. Ô, Bela, tem que mudar isso. Uma carne aqui. Vou entregar. Tá, tô boa. Double camarão. Ai, não vai dar tempo. Eu te burei? Aham. Me perdoa. Eu te tive, hein? Acho que a gente fez, hein? Nossa! Eu ganhei a porquinha! Porquinha! Que linda! Amei! É muito legal que todo mundo ganha junto, né? É. Que legal isso. Muito linda essa porquinha. Cara, eu amei essa fase de macarrão. Espero que seja de novo. Ah, não é. Essa eu não fiz. Iba! Eu tô sozinha. Ô, meu Deus do céu. Tudo certo. Você precisa jogar as coisas pra gente... Ah, não. É, acho que tem coisa que eu consigo jogar e tem coisa que não. Aí, amiga, ó. Pra tu. Obrigado. É um camarão. Precisamos de uma cenoura. É um camarão. É um camarão. É um camarão aqui embaixo. Pega aí, Bela. Não, não, ali é lixo. Joga... Dá pra jogar por cima. Não, você tem que jogar pra mim. Ó. Tá, mas... Ó, ó. Se eu jogar... Se eu colocar aqui, ó, eu entrego pra vocês. Me dá... Me joga a carne aqui, Má. Aqui, amiga. Eu preciso de cenoura. Cenoura? Vou pegar. A carne tem que jogar de volta, né? Joguei. Não, gente. A cenoura é cortada. Pega, pega. A Bela tá bugada. Não, não fui eu que pegar o cenoura, não. Foi a Kelly. Foi? Jogou o cenoura. É. Uh! Ó, esse aqui tá pronto. Colocando aqui na esteira pra vocês. Precisa de uma... Um de cenoura. Ah, tá batendo, né? Tá batendo, tá batendo. Já tá pronto, inclusive. Ó, coloquei aí. É, preciso de camarão cortado. Camarão cortado. Joguei. Esse aqui não entrego agora. Joga farinha pra mim. Ai, meu Deus. O negócio da batedeira foi embora, nem vi. Ó. Farinha. Boa, amiga. Camarão. Carne. Agora, camarão... Camarão cenoura. Ih, amiga, você botou a honra daí. Ai, nem fudendo, cara. Nem... Nossa, joga no lixo pra mim. Acho que não é vocês que jogam, né? Aqui, ó. Ó, gente, tem prato pra lavar. Quer começar de novo? Eu tô bem bugada. Tá bom. Vamos começar de novo? Tá bem. O prato pra lavar não é aqui, eu acho. É daí. É daí. Viu como eu tava bugada? Eu nem vi. Tá, vai. Ó. Tá, o que a gente precisa? Camarão. Farinha. Uma farinha. Ó, camarão vou picar e já te jogo, já. Depois joga a carne. Ó, tem uma carne aqui. Mais uma farinha. Ó, joguei o camarão já direto no negócio. Não foi intencional. Carne, amiga. Já joguei. Agora eu preciso de uma cenoura. Uhum. Cenoura vai te jogar. Ó, outro camarão, vou jogar aí. Toma, amiga. Ó, vou colocar os dois aqui. Joguei pra baixo lá, viu? Tá bom. Peguei já. Onde eu ponho a cumbuca? Aqui, amiga. Ó. Joga uma farinha pra mim. Ó. Joga. Aqui o negócio de... De negócio. Cenoura, camarão e carne. Agora a ordem, né? Isso. Ó, cenoura. Ó, cenoura tá indo. Marinha, amigona. Ih, P.K. Preciso do cenoura ir primeiro. Cadê o prato? Ah, tá. Peraí. Ó, tá indo de carne. Chame de prato, amiga. Já tem pronto. Qual que é o que falta? Carne, né? Pronto, agora. Carne já tá pronto. Ah, tá. Vou jogar a cenoura, peraí. Mais uma cenoura. E camarão, né? Vou jogar o camarão, peraí. Ó, um de cenoura pronto. O camarão... Meu Deus. Ela tava pronta pra pegar. Ai não, vai pro lixo, merda. Foi errado, eu tenho que terminar na... Ó, aqui ó, indo. Joga o camarão de novo, Mar, quando der. Eu vou jogar. Prato, amiga. Prato é limpo. Meu Deus do céu. Tava com a cumpuca na mão e eu não sabia. Entrega ali, amiga. Qual que vocês vão entregar agora? Cenoura. Agora é o de camarão. Cenoura, gente. Eu vou te mandar... Ah, cenoura já tá aí. Cenoura, carne, né? Só uma carne que precisa. É, o camarão também, acho. Não temos. Ó, camarão tô mandando. Ó, vou pôr com um pouquinho, pois. Kel? Manda uma farinha pra mim, isso. Mal, já tava falando que é a mãe. Precisa disso? Precisa, né? Eu vi, eu vi. Vou pegar aqui. Ó, camarão, manda pra mim. Camarão? Manda uma farinha pra mim. Ah, não. Não deu, não deu. Pera aí. Precisa de mais carne, amiga. Uma carne, uma carne, uma carne. Não, não. A com um pouquinho pode ir embora. Ela aparece ali. Ó, tô mandando um de carne. Tá bom. Preciso de prato limpo. Tô mandando um de... Outra coisa. Tô lavando prato. Preciso de farinha. Camarão, vou jogar pra vocês. Ó, aqui. Prato limpo, amiga. O de camarão a gente já tem pronto. Precisamos de uma carne. Não dá, amiga. Isso aí não vai dar. Só vai dar pra entregar. Aí, foi, foi, foi. Ah, mas foi um bem. Olha aí embaixo. Olha, a Mar fez tudo ali, velho. A Mar estava sozinha e ela fez tudo. Ela deu bom trabalho. É, é verdade. MD, Rússia, muito obrigada pelos dois subis de presente pra Salpinha e Shine e Lari. Muito obrigada, meu amorzão. Sky, feliz aniversário. Parabéns, um adiantado pra você. Manda amor, chato. Ô, Blue, você não vai vir? Ou você tá adiantando? Né, gente? Entendi. Entendi, vai vir dragão. Ih, tô presa aqui dentro. Tem alguém aí no meio. Nossa, a Mar tá sempre sozinha. Ah, não. Por que eu piquei cenoura, gente? Nem precisa. Ai, joguei longe o negócio. Onde é que corta? Ah, é aqui mesmo. Precisa de ser... É, é, é... Uva. Pêssego lá embaixo. Pêssego lá embaixo. Ó, só entregar isso aqui, ó. Tá pronto. Vou entregar, vou entregar. Ó. Opa. Ó, vem o dragão. Ó, gente, precisa... Isso, só entregar. Precisa do que agora? Cenoura. Cenoura, né? Aham. Aí você pega... Eu peguei cenoura. Ô, filha da puta. Aqui, amiga, cenoura. Precisa de camarão. Ele vai parar. Marinha, você tem aí. Olha, gente. Cenoura aqui em cima, ó. Consegue tirar o cenoura? Não, amiga, você tem que botar... Ah, não, não, não foi mal, tá. Filha da mãe. Vou lavar a louça. Mãe, eu coloquei o camarão aí, mas não consegui lavar, porque eu... Nossa senhora, hein? Sério mesmo. Eu sei que é um teste de paciência. Amigona, aqui, ó, pra você. Ué, gente. Ah, tá lá dentro, calma. Tá. A farinha aqui. Eu vou jogar aí, ó. Ô, filha da puta. Ele jogou bem no meio aqui. Dá, dá. Ó, gente, esse aqui tá pronto. Não consigo pegar. Ai. Joguei, joguei, joguei. Ai, eu dei um prato aqui, ó. Não, desculpa. Ó, tá pronto aqui o prato. Aqui, amiga, é pra você. Pode levar. Que chato! Pode levar o quê? Eu sou com boca. Ah. Ai, que inferno! Preciso de uma... Ai, tá aqui, né? Ó, pode entregar aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Entrega aqui, ó. Vou entregar, vou entregar. Eu tô sendo completamente inútil nesse negócio aqui. Tá nada. Tá difícil mesmo, se você quiser recomeçar, avisa. Carne, 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 onde tem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou pôr pra mar picar. Dá pra mar. Boa. E peixinho. Preciso de farinha, né? Ó, joguei a carne ali em cima da cenoura. Peixinho, amiga. Eu pego, eu pego. Eu consigo pegar, você não quer? Ah, peguei, peguei. Ah, já tinha, já tinha farinha. Ó, joguei. Ah não, o peixe era aqui, né? É, peixe... Ah, eu não consigo. Ai, por favor, dragão, me dá licença, dragão. Dá aqui, vela, dá aqui, ó. Meu Deus, como eu odeio. O que que falta? Laranja... Agora é laranja e pêssego. Ó. Aqui, ó, vai parar aqui, ó. Pega aqui. Eu vou entregar, viu? Pode entregar. Laranja e pêssego. Peguei o pêssego. Laranja, tá aí? Tá. Dá-me, 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 dá-me. Vou pegar a cenoura sem querer pra pegar a laranja, gente. Aumento. Uva. Uva, amiga, corta aí. Ai, joguei longe. Me dá outra uva. Tô. Ou pega a uva que tá aqui no cantinho que eu... Tô lavando a louça, tô lavando a louça. Eu tenho... Se quiser recomeçar, a gente recomeça. Não, tudo bem. Só entregar isso aqui, ó. Aqui, ó. Foi difícil! Aqui, amiga, faz esse. Mano, nem sei quem eu sou. Uva, amiga. Tá limpa, pica, mas não tem como. A gente recomeça. Se deu ruim, a gente recome... Não, acho que dá bom. Ah, dá pra recomeçar. Ah, se vocês quiserem. Vamos, vamos. Porque esse eu não achei chato, só achei difícil. Uhum. Nossa, esse daí tá impossível, mano. Olha o que falaram aqui. Eu passo muita raiva nesse jogo, porque eu sempre jogo com as minhas primas. E elas são muito burrinhas. Tá ready? Ai, ai. Ele tem a Roslinha. Muito obrigada pelo sub, mano amor. O primeiro é farinha e carne. Cadê carne? Eu joguei farinha aí. Eu vou jogar umas farinhas aí. Vai que... Não, amiga, você jogou. Ai, desculpa. Esse aqui. Eu joguei errado ali também, viu? Oh, não. Tá. É meu jeitinho. Ah, carninha de novo, amiga. É fácil. Boa. Ó, vou jogar daquele lado, então. Vou pegar mais uma farinha. Boa. Minha faz de pegar, dá pra pegar por cima. É bem difícil picar as coisas. Aí, tá. Esse aqui tá pronto. Ai, piquei outra uva, cara. Tem que dar pra amar. Boa, boa, boa. Isso. Eu vou deixar isso aqui. Laranjinha, amiga. Já tem aí, coitadinho. É pêssego agora, não? Primeiro? Pêssego é lá embaixo. Corta essa uva pra mim. Ó, gente, tá pronto aqui, ó. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. O que foi? O que foi? Tá errado, né? Não. Tava certo. O que que é errado? É, eu acho que a Kakel colocou sem querer. Ah, as frutas. Quer começar de novo? Esse tal eu não gostei, não gostei. Tá errado. Vai, bora, bora, bora. Eu já comecei errando colocando farinha no lugar errado. Bora, ó. Tá, vamos ver quem vai primeiro. Tá. Farinha e... Amarãozinho. Camarão e carne. Eu vou picar a carne. Ó, tem que colocar a farinha ali. Eu faço, eu coloco. Vou cortar a laranja, falta uma uva. Alguém joga uma uva? Eu pico a uva, eu pico, eu pico. Ó, amiga, bota aí pra fazer. Tá, tá pronto pra entregar. Vou deixar o prato lá de fora. Bota aí pra fazer. Ó, já pode tirar as cumbucas daqui. Me dá mais um prato? Tem um prato ali em cima. É, é, é... Ó, o camarão. Camarão já pode ir. Bota essa uva pra mim, amor. Vou jogar longe a uva ali, ó. Corta uma laranja pra mim também. Olha, foi três. O que que eu preciso aqui é uva e pêssego. Cadê pêssego? Nem sei. Pêssego tá ali do outro lado, peraí. Prato limpo, amiga. Joguei o pêssego longe. Prato limpo, prato limpo. Tudo isso aqui, ó. Vai, dragão, caralho. Uva. Não, uva não. Tem uma cortada já. Corta um pêssego aqui, ó. É. Má, pica... Isso aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Não, ai, não, não. Cadê? Ai, deu certo. Aí. Cenourinha? Pronto. Laranja e pêssego, né? Vou cortar. Eita. Ó, que mal. Cenourinha, pra pôr lá. Laranjinha, amiga. Eu? Pera aí. Não, 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 não. Dá aqui, aqui, aqui. Ó, a cumbuca também já tá prontinha. É só levar. Esse aqui tá... Ó, vou deixar um pêssego aqui já. Faltou só a cenoura ficar pronta. Não, aqui, ó. O pêssego já tá pronto. O pêssego e laranja já tá pronto. Isso. Tá, é com uva agora, né? É, já tá pronto também. Aqui, ó. Agora é um peixinho, ó. Tá, ó. O peixinho vai direto, isso. Agora é um camarão. Ô, cacilda. Ó, farinha. Só vou jogar. Joguei no chão. Ai. Carne já foi? Boa, amiga. Só entregar aqui. Mais uma farinha, amiga. Vou pegar. Pega, pega, pega. Pode deixar. Peixinho. Aqui, ó. Ó, o pratinho. Pra fazer, amiga. Ah, é. Tem que fazer primeiro. Tô fazendo. Deixei aqui em cima. Ó, no poke. Bota aí, bota aí. Ó, o peixinho vai ficar pronto. Não vou conseguir tirar. Mas ele não é o primeiro, né? Ó, o camarão aqui tá pronto. Tira, tira, tira. Isso. Camarão. Ó, a carne. Carne. Cenourinha. Eu pico, pico. Não, pico não. Mas eu coloquei lá pra você ir. Ó, as frutas aqui já estão prontas. Precisamos só de prato agora. Tô lavando aqui. Mas a cenoura... A cenoura é... Agora. E a farinha também, amiga. Eu pego, ela pega. Aqui, ó. É boa. Ó, o prato de... De negócio aqui também já tá pronto. Eu entrego, entrego. Ai, joguei lá. Não entrego não, que eu pegou. Aqui. Era bom fazer o das frutas. Tenta fazer o máximo de fruta que der. Ai, não consigo pegar aqui, Bela. Eu te... Ó. É que eu não consigo pegar agora com o dragão. Só falta esse aí, amiga. Entrega. Era melhor ter entregado das frutas pra ir rápido. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Foi bom, foi bom. Foi ótimo. Te amo, Keck, com skin de Karolítica. Te amo, Marue, com skin de Louro José. Te amo, Bela, com skin de Palmeirinha. Oi, Ju, e é tudo bom? Só que eu digo que eles realmente... A mãe Keck. Oi, Juju. Será que realmente eles fizeram inspirado na Palmeirinha, essa boneca? Que é igualzinha, gente. Cara, idêntico, né? Mas eu acho que eu sou uma velhinha. Ah, eu amo esse velhinho. Eu gosto de fazer o de camarão. Eba, cria selva. Na verdade, dá pra nós três fazer todos, né? Juntos. Ah, não. Vou picar o pêssego. Vou picar o pêssego. O pêssego. O pêssego. O pêssego. O pêssego. Mais uma uva aqui. Vou entregar esse. Tá sem prato, eu acho, né? Não, não tem prato. Vou fazer de camarrão. Tô picando as frutinhas. Falta esse aqui, né? Então eu piquei, já piquei. Alguém pica um verdinho pra mim? Onde tá o verdinho? Ah, lá em cima. Lá em cima eu vou pegar. Vou lavar a louça. Vou pegar o prato. Ah, sei lá, então. Ih, não dá pra jogar pra cá. Pra cima. É, pro lado, é. Agora é mais um, então. Mais um de camarão, né? Isso, mais um de camarão e depois um de carne. Tô lavando todos os pratos. Caamba. Caamba, tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. A Bela veio comigo. O que tem pouquinho nesse que falta? Carne. Vou fazer. Mano, cadê lixo, não tem? Tem. Tem que entregar aquele ali, da direita. Vou entregar. Ui, perdão, amiga. Já vou pegar a selva. Vou fazer uma aqui embaixo. É importante eu voltar. Carimba. Esse é o misto, né? É. Vou lavar a louça. Falta um o que ali? Camarão? Ah, não. Ah, aquele ali tá bom. É, só entregar. Agora é o de carne. Só entregar. Ai, meu Deus. Boa. Eu vou fazer o de carne. Vou te ajudar. Boa. Tem um de carne aqui embaixo também. Traz uma selva, Bela. É o que o próximo? É de carne. E de fruta? Agora são só as frutinhas. Fruta, laranja e uva. Uva e pêssego. Primeiro. Ui, ui. Uva já foi, né? Uva e laranja agora. Eu pego a laranja. Vou descer com o prato. E aí, mais um de... Eu lavei, eu lavei. Ó, tem um pronto ali. Só pôr laranja com a uva. Mas eu tenho que entregar isso aí primeiro. Ó, o lá de baixo tá pronto também já. Pode entregar. Fazendo dar frutinha. Laranja e pêssego. Pegar o laranja. Vou cortar... Me calma. Vou cortar pêssego. Não tem prato? Putz, mano, não tem prato. Ah, tá, tá lavando. Tá lavando. Laranja com uva. Entrega lá, aqui, ó. É laranja com... Com pêssego. Vou entregar. Bom. Tá, vamos fazer as frutinhas. Tem a que soba, não. Vamos fazer as frutas, vamos fazer as frutas. Fazer as frutas e pegar a ponta. É, faz as frutas. É, faz as frutas, é verdade, é verdade. Ui. Ai, meu Deus, eu lavei a Bela, a Kel. A Bela. Não, não tem. Deixa eu fazer mais uma, mas tá bom. Mas a gente entregou. Ai, foi quase. Foi quase. Uma panela deste tamanho dá só um prato, pois é. Um pratinho de nada. Vocês querem jogar o mesmo ou não? Ah, não faz. Ah, foi bom, foi dois coisas. Acho que esse era o último, né? Acho que foi bom, né? Agora vamos ver a próxima ilha aqui. Natal! De gelo! Muito bom. Ô, mãe, minhas entregas da Shein, que veio hoje aqui, falou que eu não tava em casa. Eu tava em casa o dia inteiro. Tô saindo calada pra fazer... Mas devia ter gente aí, né? Tinha. Tinha gente aqui. Mas não atendeu. Tô sozinha. Vamos ver. Vocês que batem aí... O que que é isso aqui? Ih! O que é isso? Que engraçinha! Ai, que lindo! Pera, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui ela vai ter que cortar... Ah, ela pica. É. Eu pico. Tá, a gente precisa de... Vocês fazem aí. Esse aqui não vai ali agora. Eu vou colocar no final isso aqui, né? Agora vai ao chocolate aqui. Mais um leite. Mais um chocolate pra mim, por favor. Joga um chocolate pra... Eu acho que o... O marshmallow sou eu, né? É. É isso? Isso. Aí entrega pra... Aí tem um creme, tá? Aí entrega por aqui. Ai, gente, me deu muita vontade de tomar chocolate quente, cara. Eu também tô. Nossa, e eu comprei Todd. Eu comprei Todd porque eu tô com... Ai, que fofinho! Eu tô com vontade de tomar o simples mesmo. Ó, leitinho. Preciso de um chocolate. Tudo bem. Ai, que delícia, cara. Tá, o próximo é só isso. Tá. É, o marshmallow dá pra deixar aí já, né? Esse aqui é só isso. É. Opa, esse aqui é pra lavar. O que que eu dou pra vocês? Só o chocolate. E o leite, né? O chocolate e o leite. Ó, tá aí. Esse aí só vai... Marshmallow... Hashtag. Não, não precisa vir não, não precisa vir não. Pode ficar aí, esse aí. O pronto, girl! Esse aqui? Chantilly, chantilly. É. O marshmallow pode deixar aí com você, não precisa vir com a gente não. Eu tô mandando aí pra você ir cortando, mas vai mandando leite pra gente. Eu vou lavar o prato. Ó, Kel, eu vou te mandar um... Ó, pode tirar os marshmallows que eu te mandei, aí você só envia chocolate... Opa, esse aqui tá errado. Chocol... É aqui? Isso. Eu só vou te... Esse daqui. Eu lavo esse. Ai, calma, não tá pronto. Esse tava, esse outro tá. Isso. Ó, o Kel, eu tô enviando aí. Ok. Esse aqui foi um chocolate, ó. Não, não. Aí. Isso. Vou te enviar mais chocolate. Envia mais... Leite. Leite. Vou te enviar mais um. Preciso de um marshmallow. É, precisa de marshmallow. Não, marshmallow ela coloca lá que dá. Ah, tá. Ela não tem lá, tem? Ah, tem. Tem, tem. Chocolate... Tá, ela tá picando. Vou levar mais um. Aqui só falta botar o chocolate. Bota aí, Bela, o chocolate. Ai, cara, que delícia isso aqui, meu. Que saco, mano. Só falta um aí, Bela. Eu vou guardar aqui. Tambuquinha, leite. Consegui pegar o copo. Consigo pôr aqui. Ó, Bela. Ai, esse vai cair. Ó, Bela, ó. Ui. Tem um aí pra entregar, Kelly. Esse aí é chantilly e coisa. Ai. Boa, Kel. Tem um pronto aqui já. Nossa, que grande. Não, cadê a panela? Tudo bem. Vou mandar, então, o negócio... Ó, Kel, você pega a panela. Faz manual aí. Nossa! Você bateu em mim. Panela. Ó, tem um que tá pronto aqui. Só da caneca. É. Não vai dar. Não vai dar. É, tem um pronto aqui já. Mas a gente foi bem. A gente foi bem. Mas foi bem, foi bem pra caramba. Valentina Chiu, muito obrigada pelo sub. O complicado é que a gente tá... É, com a menos, né? É, então. Se tivesse mais... Ai, que lindo. O duendezinho. Você ganhou, Bela? Eu ganhei, eu tava bebendo água. Eu só fiquei assim... Tão falando aqui. Fiquei triste. Não posso tomar chocolate quente porque sou alérgica a leite. Aí falaram. Eu ignoro totalmente. Minha intolerância é o lactose. E eu agora? Que o yakisoba já chegou. E tô com vontade de tomar um problema. Mudou a vontade agora. O pior, o pior não. O que é bom, né? É que tem leite que não tem a proteína do leite, né? E dá pra você tomar. Mas se você tiver alergia a outras coisas, né? O que é isso? Ah, isso aqui, ó. O que é isso? Tem que cortar isso aí? Tem que ficar, né? Só não entendi o que é. Acho que é tipo nós. A gente tá fazendo panetone, né? Falta mais um. Ah, não. Falta não. Só dois. Só quer ir agora? Pera aí. É direto no forno? Não, não, não. No forno. No forno, não. Ih! Meu Deus. Ih, vem, vem, vem. Ufa. Tá, é só isso. Tudo bem. Prato, prato, prato. Vou deixar o prato aqui do lado. Entreguei. Preciso de mais um... Ó, o outro vai laranja e o mix aí. Peguei. Já tá meio que pronto isso aqui, né? Ó, e outro igualzinho. Ai, tem que pegar do forno, gente. Eu achei que eu era a Kel e eu me matei. Alguém me lembra? Pega do forno as cumbuca. Pega. Ui. Eu não sei lá, né? Calma aí, não vem, não vem. Gente, tem um veinho no meio aqui. Congelar! É o Jack! É o Jack. É o Jack, gente. O Jack? Quem é Jack? É o Nick! Ok, amiga, não, 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 Bela, não, Bela, não, Bela, não. Falta um negócio, Bela, falta... Tem que voltar, volta, volta aqui. Eu não consigo falar, você reparou? Tem que voltar, tem que voltar. O que que é isso aqui tem que pôr? Ai. Falta bater ainda. Esse aí, falta o Nuts. Os Nuts. Tô levando, tô levando. Eu não sei se isso é Nuts, né? Mas tudo bem. Ui. Vou continuar aqui. Esse aí tem que botar pra assar, amiga. Pra assar, é. Eu sei, mas é que a gente tinha dois lá pegando fogo. Espera aí. Traz o Nuts também. Tô levando. Ó. Será que tem como... Passar por aqui? Não. Não acredito, cara. Nossa, não acredito. Chega você, né? Eu ódio. Ui. Ui. Ah, as coisinhas tão lá, né? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Não, ali é só isso. Lava prato, tem que lavar prato. Eu não... Não tem prato pra lavar. Se fui eu, perdão. Eu peguei, eu peguei já. Boba. O próximo tem laranja. Tem Nuts. Ui, ó. Vou entregar. Pratinho ali do lado, ok. Ah. O próximo tem laranja. Nuts, Nuts, Nuts. Vou entregar esse. Ih. Esse veio sem... Ih. Tudo bem, tudo bem. Ó, tem um lá pra fazer. Não tem lugar de pôr prato aqui. Vou pôr em cima da laranja. Ui, ui. Vai cair, vai cair, vai cair. Mais um desse, né? É. Tem laranja? Laranja, leva aí. Esse já tá pronto. Ai, caralho. Pera aí. Me jogaram pra fora. Tava com um prato? Perdoa. Caí! Falta laranja, laranja aqui. Eu deixei cair no chão uma laranja ali, ó. Falta só isso. Tá faltando um prato. Esse pronto aqui, o que que é? É o... Ai, tava errado. Ele vai cair, ele vai cair. Nem fodendo. Entrega esse aí. Vou entregar esse aqui, gente, tá? Gente, que coisa horrível. Quer começar de novo? Não, a gente tá bem, olha lá, imagina. Tá bem de ponto, né? Falta laranja só aqui. Vou lavar prato. A gente tá com o sapéu. Chapéu. Sapéu? A gente tá com o satã no sapéu. O satã no sapéu. Gente, eu volto. O que que tá acontecendo? Ah, Blue, é o nosso jeitinho. Falta só uma laranja aqui. Laranja? É. Laranja, bota passar aí. Ixi, eu acho que não vai dar tempo, não. Cai. O negócio tá ali em cima. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo. Esse era sem laranja, né? Ai, eu entrei. Putz. Não era nem esse. Oh! Oh! O quê? Você já consegue jogar, Blue? Achei fácil. Blue? Consegue, consegue. Consegue, tá bom. Você jantou? Nossa, com esse desânimo. Jantei. Ah, tô muito cansada, né? A gente não perdeu nenhum. Caramba, eu apertei continuar na história. Meu Jesus, não. Sai do padrão. Vou te convidar, Blue. Acabar. Pessoal, sai do que chorar aqui. Oi, Karor. Hoje você demorou, hein, Karor. Vou trocar. 4 horas e 50 de live e você não tava aqui. Eu ia cantar uma música que não tinha nada a ver. Eu ia cantar uma música que não tinha nada a ver. Obrigado.